sejam bem-vindos do arduino live 43 vamos falar vida de youtuber e eu trouxe aí as pessoas especiais participar dessa live aí a maioria tem canal no youtube a temos aí a convidada né andressa tem tem o youtube da porã ou não e nem fazer cara mas assim tem que pensar no computador tô pensando no como é isso então mas beleza nós vamos dar dica para você nessa live da minha lenda andressa tá o marcelo boa noite pessoal tudo bem também tô começando nesse mundo de youtuber agora boa a rodrigo fala pessoal boa noite a todos obrigado nascimento mais um convite arduino live 43 em pensar que tava aqui chegando no celular a vinte e pouco e boa noite então amiga andressa marcelo eu acabei de chegar também pessoal então boa noite para todo mundo marcelo professor valdi aqui ao ronnie e amigo nascimento vamos 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 em frente né bora lá o ronnie ronnie também é novo aqui se apresenta aí ronnie olá pessoal bom dia boa tarde boa noite muito obrigado nascimento aí pelo convite e boa noite também aos demais participantes aí alguns aí eu conheço só mais o rodrigo aqui os outros são novos para mim mas boa noite a todos aí sejam todos muito bem-vindos acho que eu acredito que essa live vai ser muito boa e o último voldir boa noite gente obrigado nascimento pelo convite boa noite a todos os que estão participando e eu como marcelo também que eu tô começando nesse ramo no ramo de youtuber aí vamos ver o que vai dar pessoal então essa live a gente vai tratar basicamente do assunto youtuber né a gente até tava brincando com ronnie aí a gente só queria mudar os segmentos nossos canais depois que ele apresentou o canal secundário dele mas depois a gente vai comentar sobre isso então com certeza também já vou mudar o popular vai chamar arduino agro uma coisa assim então a gente vai falar da dificuldade que nós temos né como youtubers de tecnologia em si é isso eu já bato nessa tecla há muito tempo né se nós tivéssemos fazendo algum vídeo de putaria de comer a moeba enfiar a moeba na cabeça nós teremos muito mais inscritos nós temos hoje certamente a gente já passava da casa dos 100 mil aí há muito tempo né mas como a gente faz vídeo sério para ensinar a gente sofre com isso então a gente vai bater nessa nessa tecla hoje vamos começar com os convidados especiais vamos começar com ronnie ronnie fala sua experiência aí pra gente fala mais do seu canal a descrição do canal de todos estão participando aqui tá na o link tá na descrição do vídeo então você já pode ir acessando o vídeo se inscrever no canal de todo mundo vamos lá então como algumas pessoas que já me seguem lá sabe né eu comecei o canal em 2009 faz tempo já cara tô ficando velhinho já no youtube eu e eu comecei meio que sem querer eu na época eu tenho assistência técnica eu postei um vídeo lá ensinando como era que fazer manutenção preventiva no psc e joguei o vídeo e larguei pra lá porque também não sabia não sabia o que era youtube na época e na época o youtube não era o que é hoje e depois de um depois de uns 30 dias eu voltei lá pra olhar tinha 5 mil visualizações eu digo caramba 5 mil pessoas viam esse negócio aqui eu fiquei impressionado com aquilo aí eu fui atrás pra saber o que era que tinha como era que funcionava e comecei a postar vídeo e você postar vídeo posteriormente vi que dá pra ganhar dinheiro e fiquei mais animado mas hoje tá bem complicado hoje tá tá bem complicado mas estamos aí resistindo como o nascimento falou né infelizmente o conteúdo que a gente produz não tem não é tão valorizado quanto o conteúdo de entretenimento mas tipo assim pra mim youtube hoje se tornou um hobby do fundo do coração é aquele tipo de coisa que não dá dinheiro mas você não deixa porque você gosta é tipo youtube pra mim tá isso a goje e quando eu recebo quando eu recebo os e-mails que eu recebo do cara caramba eu consegui consertar meu computador porque viu teu vídeo cara eu consegui fazer isso porque viu teu vídeo aí eu consegui soldar um componente porque eu vi o teu vídeo aí isso me deixa animado isso me traz aquele aquele conforto dizer caramba eu tô sendo alguém no mundo e tô conseguindo ajudar alguém a fazer alguma coisa por isso que eu não desisti ainda mas rentável mesmo tá meio complicado e é rodrigo poxa logo o segundo para falar nascimento quer me complicar é porque da minha lista tá eu vou fazer minha lista aqui aparece o roninho beleza eu tô aqui por último eu tô vendo eu por último mas beleza Marcelo e Andressa mas tranquilo é pessoal uma boa noite uma vez mais boa noite cássia João Pedro boa noite pessoal que tá assistindo a gente aí ao vivo agora e eu falo as palavras aí do amigo Rony com certeza também são as minhas mas a realidade é que eu vou dar até uma de ingênuo não mas eu quando comecei com o YouTube e como o professor Valdir falou o Maxi falou eu também sou iniciante aí nascimento Rony pra mim são veteranos mas agora minha ideia principal de criar o canal no YouTube foi fazer na verdade nem canal no YouTube foi criar o blog primeiro por isso eu apresento o Rodrigo Costa do blog hoje o canal do YouTube foi uma coisa secundária mas em momento algum eu nem sabia que dava para ganhar dinheiro com o YouTube eu vi o YouTube eu vi aquele anúncio lá chato passando nos vídeos que eu gostava do pessoal eu clico na seta para pagar o anúncio mas pessoal o lance é o canal do no YouTube nosso um diário ele serve como um diário como um blog mesmo é como tô aqui de madrugada faço alguma coisa e vou lá e posto e a proposta inicial surgiu da onde eu tinha muitas coisas que estudei e perdi por mudanças sempre me mudando me perdi o meu material minhas anotações técnicas e tudo então conversando com a diretora eu chamo diretora e a esposa eu falei ela por que que você não passa a anotar e bota na internet né porque no caderno tu já perdeu vai botar onde agora eu falei é quer saber vou fazer isso quem sabe como disse aí o Rony alguém não lê e serve pra alguém ah o que que é um capacitor eletrolítico coisas simples eu não tô eu a proposta não foi falar sobre como inventar uma nova roda eletrônica mas então o YouTube tá vida de YouTube e eletrônico no caso aqui foi para documentar a série de coisinhas que eu fazia só que aí o cara começou a gostar também demais aí qualquer outra coisa ele postava já não vamos apertar o parafuso aí já é um vídeo e agora o dinheiro nunca vi mas agora uma vontade danada de estar gravando de falar com vocês aí vem aquele pessoal os que falam muito bom adorei consertei meu computador ou então aqueles que vem metem pedrada mas mesmo assim é muito gratificante ver a pessoa interagindo então ó é isso primeiramente é isso surgiu assim nascimento Bom a minha história é quase igual de todos né eu eu tenho uma empresa que projeta sistema de segurança que mal eu posso falar sobre ela e uma outra de assistência técnica e meus concorrentes ficaram me enchendo o saco porque às vezes eu divulgava alguma coisa informação de sobre assistência aí de pirraça mesmo eu comecei a fazer os vídeos explicando a manutenção para todo mundo a princípio só de assistência técnica aí uma vez um fornecedor bastante tempo me mostrou ele foi entregar uns microcontrolador rotec ele mostrou um arduino tinha pouco ainda no brasil e eu falei para ele cara o que que é isso aí é um negócio novo aí bacana nos estados unidos tá bombando na itália ficar e manda tudo esses negócios aí ele mandou esse negócio e eu comecei a apostar e a partir daí não parei mais porque é como o Rodrigo falou tem sempre alguém que fala pô eu me inspirei no seu vídeo ali para fazer alguma coisa hoje mesmo um cara me telefonou para a empresa foi até gratificante cara ligou para a empresa para me dar os parabéns pelas pelas postagens e tal eu não conheço ele conversei só pelo telefone com ele e é isso que 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 dá assim pique para gente fazer porque às vezes a gente perde dois três dias fazendo vídeo aí o nascimento uma vez perdemos uma semana inteira foi foi uma luta para fazer um vídeo assim de eu acho que deu o que meia hora nascimento deu tipo hoje acho que tá batendo três mil views mas pelo trabalho que deu né três uma semana para fazer e e é pouco valorizado e eu tava vendo hoje de manhã com a Mônica a menina cortando a franja errado ela fez um vídeo ela tinha mais de 54 mil visualizações então às vezes é assim eu faço eu faço os vídeos para as pessoas que estão interessadas porque assim para obter like ou visualização eu já até desencanei disso eu faço mais para para orientar as pessoas quem realmente quiser se eu tivesse uma franja cortava agora só para também se eu tivesse uma franja então então é isso é é a importância mesmo é para compartilhar a informação sempre compartilhar a informação é a tesoura até tem aqui ó só cortar a franja a tesoura também tem eu só não tenho a franja Marcelo bem eu eu tenho um canal pessoal meu e eu postava vídeos mais vídeos família esse tipo de coisa né e de vez em quando postava alguma coisa de projeto maker arduino alguma coisa de áudio que eu eu fazia né e agora recentemente questão de uns dois meses que eu comecei mesmo a fiz um canal Max Blitz e e tô postando lá o negócio mais estruturado né bonitinho padrãozinho né e é muito trabalhoso hoje eu peguei alguns vídeos antigos né que não estão dentro desse padrão do do outro canal e joguei para ele mas realmente é como vocês falaram o conteúdo que a gente se propõe fazer ele realmente tem um público muito restrito né mas é eu creio que em termos de utilidade ele é maior do que esses vídeos que a gente tá falando nesses vídeos de de banalidades realmente eles têm uma quantidade de visualização muito maior mas acredito que a utilidade dele para quem assiste é menor do que o nosso apesar de ter pouco pouco acesso quem acesso o nosso vídeo eu acho que tá procurando especificamente aquela informação eu acho que de uma forma ou outra a gente acaba ajudando mesmo seja menos público mas eu acho que é acaba sendo conteúdo útil de qualquer forma né e isso é que acaba motivando a gente a fazer né apesar de todo o trabalho que que dá produzir um vídeo com qualidade Andressa Ah gente vocês verem né eu sou a única que não tem um canal no YouTube e eu tenho aqui só pode dizer que tem uma menina bonitinha mentira gente calma aí não assim na verdade eu já pensei em fazer mas você é uma cultura youtuber né quem sabe é então eu já pensei em criar já quase criei algumas vezes alguns canais mas um dos motivos que eu não criei era justamente por esse fato que a gente tá falando se for para criar algo que seja bom ou seja pensado estruturado ou estruturado ou que traga algum multi e a gente sabe que aí você precisa de um certo um pouquinho mais de tempo às vezes de um editor de vídeo presta falta para aquele vídeo senão você perde o sentido e aí você começa a olhar justamente isso que vocês falaram quando você faz um canal voltado para uma área específica para uma função específica a gente não é tão reconhecido quanto um youtuber mais genérico eu acredito que isso se deve ao fato de que o cara que faz piada a menina lá que corta a franja errada né mas gente eu não vou cortar o meu cabelo tá só para deixar claro não vou mas assim acho que é um dos fatos que eles acabam tendo muito mais visualizações é justamente pelo fato de uma área para entender determinada coisa então tipo vídeo lá da menina que corta o cabelo você não precisa ser cabelera, você tá lá vamos ser sinceros e basicamente é diferente da galera daqui a galera que tá aqui é a galera que tá tentando passar conhecimento então a gente acaba tendo um público uma parcela de pessoas muito mais distritas pra conseguir captar, pra conseguir tá ali é bem mais difícil né ser uma coisa mais genérica, mais banal Beleza então vamos mandar umas perguntas pra todo mundo aqui lógico, a gente não somos canais gigantes né que temos uma equipe por trás ou seja, basicamente nós somos os próprios editores né os canais grandes, com certeza os caras tem equipe que editam o cara mal mal grava o vídeo mas não é o nosso caso eu queria saber de vocês quais editores vocês usam vamos começar com o Rony no momento eu estou usando dois o principal deles é o Vegas Pro tô usando o 15 muito bom, eu não consigo me desacostumar dele e também estou usando um outro que eu comprei recentemente que tipo assim pra quem não quer usar pra alguém que não quer usar o pirata pode usar ele é o Filmora depois vocês pesquisem aí é muito bom tem várias transições vários efeitos ele é bem levinho aceita praticamente todos os formatos é muito bom e pra fazer pra fazer captura de telas eu uso o OBS Studio e o Action o Action também esse Action eu ganhei da empresa entrou em contato comigo mandou divulgar eu divulguei e eles me daram uma licença é muito bom esse Action ele grava tudo tudo muito bom e o OBS Studio é gratuito né dá pra você fazer transmissões ao vivo pelo Youtube transmissões ao vivo no Facebook captura de tela enfim é um programa muito bom também então Vegas Pro Filmora Action e OBS Studio Rodrigo beleza é a 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 4 que eu quero, pessoal. Mas eu utilizo esse aí que o Rony falou, onde o chefe mora, até porque eu trabalho com Macintosh também, e ele tem pro Mac, então, barato, não é pirata, é relativamente barato, fácil de trabalhar pra caramba, e não se compara àquele Movie Maker do Windows, bem basicão, que era totalmente sinistro de trabalhar com aquilo. Então, eletrônica para todos trabalha somente com esse. Pra gravar a tela, geralmente eu boto um programa que já vem no próprio Mac, então não sei nem o nome, já vem nele. E é esse, fico no Filmora, hein? Valdir? Eu utilizo, não sei se o nome tá correto, eu utilizo o Camtasia 8.5. Já tem todos os editores, captura de tela, uma série de recursos muito bacana, já testei vários outros e fiquei nesse. Antigamente eu tava usando uma versão não muito legal, agora nós já atualizamos pra versão que nós compramos mesmo, e com suporte até deles lá, bem bacana. Já acostumei até, já faço direto com ele. É pesado, precisa de um PC bom pra fazer, mas é bacana. Marcelo? Eu também, como o Rodrigo, uso o Macintosh, e também uso o Windows, às vezes, né? Algumas vezes. Então, no Macintosh, pra captura de tela, eu uso o recurso nativo dele, como o Rodrigo falou, que é o QuickTime. Muito bom. Isso aí, Marcelo. Muito bom mesmo. No Windows, eu experimentei diversos outros, e todos eram muito lentos, e eram pagos, tinha marca da água, aí eu comecei a usar no Windows o OBS Studio, que realmente é fantástico, gratuito, muito bom. Então, pra captura de tela, no Mac, eu uso o QuickTime, no Windows, uso o OBS Studio. Também posso começar a usar o OBS Studio no Mac, que ele também tem versão pra Mac, né? Pra edição de vídeo, eu uso no Mac o iMovie, que é nativo também, já acompanho o Mac. Ele é um editor muito bom, muito prático, fácil de usar. Tem limitações, porque ele é uma, vamos dizer assim, um entry-level, né? Ele não é um editor profissional, mas, pro que eu faço, ele me atende muito bem. E eu tô começando agora, a aprender, a utilizar no Windows, o HitFilm. O HitFilm é fantástico também, ele tem uma versão gratuita, que é o HitFilm Express, e tem recursos profissionais. Tem versão pra Mac também, mas só que ele já é um software muito mais pesado do que o iMovie, mas também tem uma infinidade de recursos que o iMovie não tem. Então, a princípio, são essas ferramentas que eu utilizo. Andressa, já usou alguma, Andressa? Já usei, mas mais pra fazer vídeo pra trabalho. O Vegas, o Cantasia, basicamente eu usei esses dois, né? São os que eu mais conheço também, mas é aquela coisa, eles são um pouco pesados, no caso do Vegas, então eu acho um pouquinho mais complicado de começar a ser usado que o Cantasia, mas são editores de vídeo muito, muito bons, mesmo. Então, assim, ultimamente o máximo que eu faço é live na minha página mesmo. Acabou. Eu ainda tô perdendo essa coisa dessa vergonha de falar em vídeo, apesar de eu adorar falar, né? Mas eu tenho vergonha de fazer vídeo, sabe se eu acho por quê. E aí eu tô tentando aprender a perder essa vergonha pra quem sabe um dia ter minha página. Boa, boa, boa. O Reinaldo mandou uma pergunta. Depois de hoje vai, ele tem essa. Ele mandou. O Reinaldo mandou uma pergunta. Em média, quanto tempo vocês gastam pra fazer um vídeo? Normalmente. Rony? Rapaz, às vezes, às vezes, dependendo muito do vídeo, né? Lógico. Se for um vídeo assim que eu quero deixar bem produzidozinho, eu gasto o dia todo fazendo. Eu não sei se eu sou muito lento ou se eu sou muito meticuloso. Eu gasto o dia inteiro porque também eu não tenho tempo exclusivo pra me dedicar a produzir o vídeo, né? Eu divido aqui o meu tempo com outros afazeres, então, aí fica bem complicado pra mim. Eu acabo demorando muito pra... Na gravação, até que não, né? Na gravação, eu acabo gastando aí uma hora, uma hora e meia. O problema mesmo é a edição, que daí você acaba gastando mais de três, quatro horas, aí complica demais. Aí, o processo todo sempre acaba me tomando um dia todo pra fazer. Rodrigo? Bom, é bem relativo a essa pergunta, né? Porque eu comecei quando comecei. Agora são 167 vídeos. Então, se tu pegar lá o meu do segundo, terceiro, era uma hora e meia tranquilo de gravação. Contínua, sem parar. Entendeu? Até nascimento conversando lá no início, deu umas dicas, mas... Bom, pra gravar, eu vou gravar o vídeo uma hora, duas horas, três horas, ou até dias, dois dias, porque nem sempre a tomada é ali. Eu sempre faço na madrugada, é a hora que dá. Então, vocês estão acordando, eu tô indo dormir. E aí, resultado? Passa-se duas horas e pra editar depois, não que eu edite muito, que eu não faço edição, não tenho o que fazer muito. Mas como a máquina não é uma super máquina, bom, até processar um vídeo de oito gigas, entendeu? É, demora. Então, é isso. Pode demorar cinco minutos. Tem vídeo meu de cinco minutos, que eu gravei em cinco minutos. Mas até botar no ar, demorou umas duas horas. Bom, é esse. Demora mais ou menos isso. A minha aqui, cada um é cada um, né? Eu não sou também tão meticuloso quanto o Rony, entendeu? Até porque eu não tenho condição de ser. Se eu for neurótico, é tipo assim, o Reinaldo que tá aí falando, porra, cara, mas eu tenho vergonha. Eu falei assim, ó, eu tinha vergonha, eu detestava ouvir minha voz, agora não me incomoda mais nem um pouco ouvir minha voz. Na verdade, fala o pessoal aí me imitando, fala, Rodrigo Costa. Então, eu falo, cara, ele fala igualzinho a mim. Então, não me incomoda, entende? E eu perdi a vergonha total e, na verdade, eu fico triste quando não consigo fazer um vídeo. Tipo o quê? Eu tiro foto de um CP2102 que o Nascimento me mandou. Cara, eu vou filmar sobre isso, mas também não gosto de filmar qualquer coisa. Mas, então, não é uma coisinha que vai demorar pouco tempo, Reinaldo. E vergonha vai-se embora. Se tu ficar parado por causa de vergonha, tu não vai sair do lugar, não, hein? Valder? Bom, depende muito, né? Depende do vídeo. Ontem, eu passei a madrugada inteira tentando fazendo o vídeo da explicação dessa placa nova que eu estou postando. Fiquei a noite inteira até amanhecer e não terminei. Então, agora vou continuar a madrugada de novo. Provavelmente, vou até de manhã novamente. E aí, depois, é pelo menos uns dois dias para editar. Então, depende muito do assunto, né? E eu tenho um editor pequenininho que pega esses vídeos e faz uma pequena tomada do vídeo que aí eu posto os links no Instagram, no Facebook, para alertar da produção do vídeo. Aí, esses são bem rapidinhos, mas, no geral, demora bastante. É o que eu falo, a gente tem muito trabalho para fazer o vídeo. É, aí o vídeo dá 15 minutos, mas você levou dois dias para fazer. É, justamente. É verdade. Aí, você olha lá, pensando que vai estourar, aí tem 200 acessos. É. Dá uma desanimada, né? Marcelo? É, eu, como comecei agora, eu peguei um tempo inicial para fazer a formatação do vídeo, fazer a vinheta de abertura, vinheta de transição, finalização. Então, eu já deixei já alguns templates já para facilitar isso. E aí, depois, a produção do vídeo varia, mas, geralmente, demora porque eu sou um pouco detalhista. então, demora um tempo primeiro, geralmente, algum circuito com cordueno, então, primeiro, eu faço aquele circuito, geralmente, alguma coisa que eu já fiz, mas quando você faz para você, você não faz com esse cuidado, né? Como eu estou fazendo para estar mostrando, para estar ensinando, ensinar, eu faço mais detalhado. Então, por exemplo, você vai fazer, a gente usa Brad Bird, você usa aqueles jumpers normais, né? Que fica aquela, aquela fiozarada toda, você entende, mas na hora que você vai filmar aquilo, você coloca a câmera por cima, fica um emaranhado de fio que não dá para entender. Então, o que eu faço? Eu, eu, eu coloco fios rígidos, corto na medida certa para ficar o trabalho mais limpo, mais fácil de você ver, de você entender, depois eu transcrevo aquele, aquele layout, né? Para, para uma imagem gráfica, para a pessoa entender, né? Isso acaba demorando um tempo, alguns vídeos, eu cheguei a fazer alguns modelos 3D para mostrar a utilização, uma possível utilização daquele, daquele circuito, então eu usei o, o, o TinkerCAD para fazer um modelo 3D da, da, do, do, do Encloser, né? Da, da, da caixa, e aí depois, na hora que você vai gravar, é, eu sou meio chato, se eu erro, putz, aí eu volto de novo, entendeu? Aí acaba demorando muito, é um vídeo que, quando você, é, pensa nele, você estrutura, você fala, isso aí é rápido, é um vídeo de 7, 10 minutos no máximo, então você, eu tenho sempre a falsa impressão que eu vou conseguir fazer rápido, eu sempre coloco uma expectativa assim, amanhã eu vou fazer um vídeo, pensando que eu vou começar e terminar no mesmo dia, eu não me engano, demora 3, 4 dias, cada dia você vai fazendo um pedacinho, porque um trechinho pequeno, de 5 minutos, você tem que gravar de vídeo, erra, puta, aí eu volto e gravo tudo de novo, acaba dando trabalho, depois a edição dá trabalho também, então, geralmente, eu não, eu não tenho o dia todo para fazer o vídeo, né, então, eu trabalho algumas horas por dia, em cima do material, em geral, eu costumo demorar uma semana, eu tenho colocado meus vídeos com essa frequência de uma semana, porque geralmente eu demoro uma semana para fazer, um pouquinho por dia, né, então, acaba sendo assim, eu estou tentando ver se consigo colocar um um ritmo mais acelerado, menos detalhado, para não demorar tanto tempo, porque eu não vou conseguir manter esse tempo que eu gasto por dia para produzir os vídeos por muito tempo, agora no começo você até vai, né, mas como a gente está falando, você tem retorno financeiro disso, então, é um negócio que você acabar te atrapalhando muito no seu dia a dia, e você acaba largando, então, como eu não quero largar, eu estou procurando, formas de otimizar o meu tempo, de conseguir produzir os vídeos de uma maneira mais rápida, sem abrir mão tanto da qualidade, para continuar produzindo aí, pelo menos, um vídeo por semana, né. Andressa? Eu sou bem chata com relação ao que eu posto, no que eu tento ensinar, ou quando eu posto alguma coisa, por exemplo, na minha página e tudo mais, eu já andei pensando, eu acho que a primeira vez que eu vou tentar fazer vídeo eu vou levar três anos. É porque, assim, por exemplo, essa semana eu estava falando assim, pô, vou falar, vou fazer um videozinho, postar lá na minha página, falar um pouco sobre hackathon, bababá. Cara, eu comecei a parar, eu falei, não, peraí, vou falar isso, não vou, peraí. Não, então, primeiro eu quero pesquisar, eu quero ver isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter o link disso, eu quero... Eu sei que no final, uma coisa que era para ser, tipo, um negócio de, tipo, ah, isso é hackathon e acabou, tipo, na minha mente ela se transformou, eu acho que se fosse contabilizar, não tinha 30 minutos, então, assim, eu falei, para, volta, passo atrás, repensa. É para ser curto. Então, eu com certeza vou levar bastante tempo, porque eu tenho essa preocupação de tentar sempre rever o que eu sei antes de postar algo, ou tentar entender, ou tentar ter certeza sobre algo, ou até mesmo aprender, tipo, ah, eu queria... Eu dei uma palestra esta semana, um workshop, eu falei, pô, vou falar sobre TJ. Cara, eu fui reler tudo, sobre como começou o TJ Adult, por quê, fui começar a reprocurar, e aí teve uma conversa em um dos grupos que eu participo do WhatsApp. Gente, não era assim, eu sou muito chata com isso. No dia que eu tiver o meu canal, eu acho que vou demorar três anos para cada vídeo. Eu não duvido nem um pouco disso. E eu até sou péssima para edição, gente, sou péssima para designer, então, imagina aí eu tentando editar algo. Eu vou gravar três horas e vai sobrar dois minutos. Não sei, acho que vou precisar de alguém para fazer designer quando eu resolver fazer o canal. Isso que eu ia falar para vocês, você vai ter que contratar alguém. E aí, Rodolfo? E aí, pessoal? Boa noite aí para todo mundo. Boa noite aí para o Marcelão, para a Andressa, para o Waldir. Nosso amigo, Rodrigo Costa, de Manaus. Boa noite para todo mundo. Galera, olha só a Certec. É o Ronivon, né? É isso? É isso. E aí, seu Ronivon, tudo bem? Tudo mesmo, cara? Tudo bom, tudo. Opa, boa noite, boa noite. É para mim falar já, Nascimento, é isso? É, representa aí. Já entrou na furada. Já entrei na furada. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Rodolfo, do canal Eletrônica Fácil. Muito prazer em falar com todos vocês aí do Brasil, do mundo. O tema, já fica o convite para vocês acessarem também o canal Eletrônica Fácil, certo? Tem muitos vídeos didáticos lá na área da eletrônica. e o assunto hoje é pertinente aí para a maioria de nós ou para todos nós que era de produção de conteúdo no YouTube, né? É isso mesmo, né? Isso. Tem alguma pergunta específica ou posso falar? Eu? Eu posso perguntar? Opa, claro que pode. Posso. Eu gostei muito do seu vídeo de ontem lá, da questão lá do 8051, lá do concurso. Achei a sua sacada de colocar essas essas questões de concursos maravilhosas. A gente está falando aqui que a gente tem uma dificuldade grande de aumentar o nosso público, né? E com isso, com certeza, você vai atrair uma galera que está se preparando aí para concurso, né? E essas são questões difíceis para boa parte das pessoas. E você explicou de uma maneira bem clara, bem fácil, né? E como tudo que é pegadinha de concurso, na verdade, aquela questão era simplesmente aritmética com bases numéricas diferentes. Mas eles vestem aquilo, coloca o microcontrolador 8051, não tem nada a ver o 8051 com a questão, mas aquilo confunde a pessoa. Então você colocou de uma maneira bem clara, bem fácil. Só teve uma coisa que eu não entendi. Por que da luva? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre produção de conteúdo, então. Essa da luva foi boa, né? É, foi boa. Ele está me usando luva. Ô, Marcelo. Ô, Marcelo. Normalmente, ele usa luva porque ele está mexendo com alguns circuitos, com questão de segurança. Mas era simplesmente papel e caneta. É porque ele corta a mão. É que a minha mão estava... A minha mola estava cheia de graça, entendeu? Então eu queria deixar a minha mão mais bonita na hora de gravar o vídeo. Me saiu bem, irmão? Saiu bem. Tá bom, então. Bom, então. Falar um pouquinho sobre produção de conteúdo, né? Acho que eu estou no YouTube vai fazer, vamos fazer acho que mais ou menos uns cinco anos, vai? Vamos dizer assim. Produzindo conteúdo aí na área eletroeletrônica. Acho que o tema da live ela está relacionada à expectativa do produtor de conteúdo na nossa área e a realidade das visualizações. É isso, né, Nascimento? Isso. Então, eu acho que a gente pode segmentar a nossa audiência e pode classificar ela como basicamente bem restrita em relação à maioria da produção de conteúdo no YouTube. Se você parar, por exemplo, para analisar, se você dividir o YouTube, as visualizações, e essa produção de conteúdo em dois segmentos, você vai ter basicamente a liderança do entretenimento das pessoas. Muitas pessoas assistem, já deixaram, por exemplo, a TV a cabo, a própria produção da TV aberta, você seguir a programação da TV aberta de lado para usar o YouTube como primeira ferramenta. Talvez a maioria de nós hoje seja assim. para obter um entretenimento. E esse entretenimento pode ser a área esportiva, pode ser uma área, por exemplo, sei lá, seja você contente durante o dia, ou pode ser, por exemplo, algo histórico, por exemplo, vamos citar o meu pai como exemplo. O meu pai adora aprender sobre a área de história. Então, por exemplo, assistir sobre o History para ele é o entretenimento dele. Então, se você segmentar o YouTube, a produção de conteúdo na área de entretenimento é a área profissional, que é a área que alguém vai aprender para obter, por exemplo, uma evolução profissional, atingir um objetivo prático naquilo que faz a sua profissão, ou como robista, o entretenimento atinge todo mundo, basicamente no Brasil e no mundo inteiro. E a área específica, além do idioma segmentar, a profissão acaba dividindo as visualizações em muitas e muitas vértices. Então, por exemplo, vamos pegar a nossa área de eletroeletrônica. Então, tem eletrônica, tem elétrica, tem manutenção, tem informática, tem programação. Se você, por exemplo, analisar por outro lado, na área de produção de conteúdo, na área de cozinha, de moda, entre outras áreas. Então, quando você pega a área de entretenimento e divide em milhares de profissões, a nossa é uma delas. Então, às vezes, a gente acaba tendo poucas visualizações em relação à expectativa, e tem milhares de visualizações, não porque o conteúdo não é bom, não é verdadeiro, não é eficaz naquilo que se propõe, mas é pelo segmento que ele abrange em relação ao que está sendo produzido. Eu acho que as visualizações dos nossos trabalhos, dos nossos canais, acho que todo mundo aqui, quando foi produzir um conteúdo, não foi produzir para ter aquilo como profissão, para ter milhões de visualizações ou para viver disso. Em primeira mão, em primeira análise. eu, quando comecei a produzir conteúdo em 2013, 14, vamos dizer assim, eu fiz um vídeo onde eu filmava a minha mão, Marcelo, igualzinho, eu fiz esse vídeo passado. Só que a edição, os recursos eram terríveis. Por quê? Porque eu peguei uma webcam velha, com resolução horrível, peguei aqui meus pais que estão em uma arcenaria aqui, então eu peguei um bloco, um tarugo de madeira, coloquei em cima da mesa, coloquei a webcam em cima sem estabilidade nenhuma, quando ela não vem que ela fazia isso, sim, batia, trevia, tal, não sabia editar vídeo, né, Andressa? todo mundo que começa a produzir conteúdo, né, então, exatamente. Todo mundo que começa a produzir conteúdo não sabe editar muito bem, né, às vezes não é a área da pessoa editar vídeos, como é a maioria de nós, né? Só que o que aconteceu? Um aluno pediu para mim fazer um vídeo de como fechar um motor elétrico, tripásico de 12 pontos, porque ele ia fazer uma prova, né? Então, você liga lá fechamento do triângulo, duplo estrela, tal. Eu fiz o vídeo para ajudar ele, só que acabou que ele teve o maior número de visualações do canal por muito tempo, hoje, sei lá, se tem 150 mil visualizações, não sei quantas tem exatamente, mas o primeiro objetivo era ajudar ele, e acabou se disseminando de forma incrível, inacreditável. Tanto é que uma coisa que me deixa, deixa uma pulga atrás da orelha é a seguinte, que a gente, às vezes, nossa, pega um vídeo edita, joga um efeito para cá, para lá, tal, solda, faz um negócio, puta, esse vídeo vai ter muitas mil visualizações, e às vezes acaba ficando fuçado, ficando aqui editando, e um vídeo que era mal editado, que era simples, que o conteúdo era simplificado, com poucos recursos, tal, tem muito mais do que aquele que você preparou muito bem. Então, acho que a gente do YouTube, né, leva em média para produzir um vídeo, vamos colocar assim, como eu faço tudo, leva uma hora por minuto de vídeo, tá? Então, se o vídeo é expectativa até 10 minutos, eu vou levar um tempo total de 10 horas para fazer o vídeo sozinho, tá? Então, quando a gente fala produção de conteúdo, né, é tudo puro, vocês são fáceis, vamos gravar o vídeo e vamos postar, né? Não é assim, porque, por exemplo, hoje o passo a passo eu levo é o seguinte, ou só para a galera que está assistindo a audiência, né, uma boa noite para todo mundo, esquece que esse dado momento. Você tem que gravar, tem que editar, tem que rever o vídeo, aí você tem que fazer o upload. Se a sua internet não ajuda muito, o tempo do upload é grande. Então, talvez dependendo do produtor de conteúdo, o upload pode demorar meia hora, uma hora, ou até mais, dependendo das velocidades aí, né? Aí você tem que preencher o título do vídeo, o comentário do vídeo, responder as pessoas, compartilhar na rede social e tudo isso aí você demanda basicamente, eu faço um cálculo assim, de uma hora por minuto de vídeo. Então, essa basicamente é a minha rotina diária de vídeos, né? E hoje a minha linha de produção de vídeos, toda terça ou quarta-feira tem uma questão de concurso público, né? Como o Marcelo falou, aí pra galera, então eu posto uma questão que é rápida, então o vídeo não passa de cinco minutos, né? então eu pego uma questão do curso público da FETOBRAS, da Embraer, do metrô lá de São Paulo, tal, resolvo passo a passo com a galera e ajudo um segmento de público diferente na Marcela. Quando eu resolvi fazer esse tipo de vídeo aula, é pra abranger a área da eletroeletrônica, mas também as pessoas que querem passar em concursos públicos, né? Então você atende dois nichos, um nicho técnico e um nicho mais abrangente, que é a área do concurso público. Então quando você pega ali duas tags, por exemplo, uma tag específica na área de concurso público e outra na área de eletrônico, aliás, você abrange dois produtos diferentes, então a expectativa de abranger mais pessoas é maior. Agora precisa ver a realidade, o que vai acontecer com o passar do tempo. Então, quando eu tive as minhas férias em janeiro, eu gravei 60 vídeo-aulas, pra você ter ideia. Só que gravar as vídeo-aulas não quer dizer o vídeo pronto. Por quê? Porque pra o vídeo ficar pronto, o que acontece? Tem que fazer todas essas etapas. Então hoje eu tenho o vídeo pronto até o fim de agosto, pra toda quarta-feira, basicamente. Vai ter um vídeo em algum horário do dia, ele já está pré-programado, já está postado. Mas aí vão acontecendo outras coisas que vão fazendo com que a gente produza outros vídeos em outros dias. Eu recordo com as necessidades que a gente vem enfrentando no nosso dia a dia. Tá bom? Acho que eu falei demais né, Nascimento? Uma pergunta agora dessa rodada é qual o vídeo que você teve o maior prazer em fazer? Então vamos começar aí com o Rony. Rapaz, essa pergunta é difícil, viu? Qual que é o seu vídeo que você fala assim, eu vou assistir ele porque ele ficou muito bom. Rapaz, agora você me pegou. Não sei, eu não sei falar assim, não que, tipo, eu acho que seria mais fácil dizer, rapaz, qual foi o vídeo que você não gostou, né? É, porque tem um monte. Mas, é, eu, eu não sei te falar assim de bate-pronto. Eu teria que dar uma revisada lá pra ver, mas, de bate-pronto assim, eu não, eu não, eu acho que dentre tantos esses que já vai pra mais de 500 vídeos que tem lá no canal, aí, eu acho que o vídeo que eu mais senti tesão de ter feito foi o vídeo que eu apresento a placa de 100k, eu acho que foi o melhor que eu acho que eu já fiz. Eu senti mais, sei lá, eu acho que eu tava mais animado, tava mais entusiasmado, eu acredito que foi o melhor que eu fiz. Embora que o vídeo ficou ruim, mas, mas pra mim, eu acho que foi o melhor por causa da sensação de ter ganhado o prêmio, eu acho que foi isso. Beleza. Rodrigo voltou, Rodrigo? Dá pra ouvir aí a conexão? Agora voltou, energia, né? Chegou a energia, eu acho, nesse lugar. Pelo amor de Deus, todo dia sem energia, cara. 40 graus lá fora, o ar aqui tentando funcionar e ainda falta energia. Bom, a pergunta é o vídeo que eu mais gostei de gravar? Isso. Sei lá. Isso. Eu creio que o que eu mais gostei de gravar é um que eu não publiquei, que é um que eu, é um motor de passo que eu sempre tento ligar pra fazer o meu agitador aqui de percloreto movimentar. Eu nunca sei ligar, então um dia eu me emputeci e gravei um vídeo. Esse vídeo é pra mim mesmo. Ele faz assim, assim, assada, a diretora tá até rindo, porque eu falei, eu ensino a mim mesmo. Bom, mas respondendo a pergunta, o vídeo que fala sobre PCI, fazendo o processo de foto sensível. Pra mim, foi a série que eu mais gostei. aquela ali, depois dela, e foi o princípio, hein? Eu gosto de todos, mas ali foi o principal. Fazendo placa no processo foto sensível. Cara, mas eu mesmo assisto os meus vídeos que às vezes eu esqueço as coisas, né? Então isso é normal. Eu, pelo menos, assisto quase todos os meus vídeos. Não, mas o lance é que eu tenho, sabe aquela, não tem um vídeo da esteira e tal, eu tenho uma bandejinha que a diretora fez de papelão, mas, cara, aí nesse momento eu tenho uma placa DigiSpark que eu já deixei lá pra isso. Aí nela vai uma programação que eu tenho que botar nela. Aí depois ela liga com uma fonte de 5 volts e com a outra de 9. E os terras estão juntos. Eu nunca sei fazer essa ligação. Nunca, nunca sei. Aí eu um dia fiquei tão pedavida que eu falei, beleza, eu vou gravar esse vídeo pra nunca mais esquecer. E tá aqui no computador. Vídeo para o Rodrigo Burro. Como ligar essa coisa. Ponto. Acabou. Nunca mais que pronto. tem que colocar no ar esse vídeo, pô. Não, a diretora sempre fala, Rodrigo, tu vai corroer placa? Eu falei, vou, falo, vou, ela, então já prepara o seu vídeo dos burros, porque eu falo que é o vídeo do burro. Eu nunca lembro. Peraí. Valdir? Bom, uma vez na Cementes você me perguntou aqui em São Paulo qual era o projeto que eu mais gostava. E eu te falei que é sempre o último, sempre o último projeto a gente gosta mais. E o vídeo é mais ou menos parecido, quando você tá fazendo o último vídeo é o que você tá com mais atenção. Ah, mas você tem um vídeo que bate o seu coração, você até chora quando você lembra dele, tem que ter um. Tem. É quando eu hackeei o controle 433 de portão. Boa. Esse daí foi o que eu mais, na verdade, é o que gerou mais polêmica e tal. até hoje me perturba falar disso e é o que eu mais lembro, porque todo dia alguém me fala alguma coisa sobre esse vídeo. Boa, boa. Marcelo? Bem, eu tenho poucos vídeos até o momento, né? Mas o que eu mais gostei até postei aí no chat, aí eu não sei se apareceu, foi da review da minha última placa, porque aí eu quis dar uma caprichada, então eu fiz coisas que eu ainda não tinha feito, de computação gráfica, animação 3D, eu bolei um jeito de conseguir, eu queria exibir a placa, estou com ela aqui, eu queria exibir a placa, filmando ela e mostrando cada parte dela, dizendo qual era a funcionalidade de cada pedaço. Então eu bolei um jeito de fazer, de fazer girar, como se fosse a câmera girar pela placa, dar um zoom ali e explicar aquilo. Só que não daria para fazer isso fisicamente com a câmera, porque a placa é pequena, né? Então quando você aproxima, você não consegue foco daquilo. Então eu bolei um jeito de fazer, eu fiz uma base giratória com motor de passo, um Arduino controlando esse motor de passo, aí eu coloquei minha câmera num tripé, esse mesmo Arduino que controlava o motor de passo, ele mandava um sinal de infravermelho para a câmera tirar foto. Então, o Arduino comandando tudo, ele girava, dava um passo e tirava a foto. Girava mais um grau, tirava a foto, girava mais um grau, então ele fez, tirou fotos em alta resolução, altíssima resolução, acima de 4K, frame a frame da placa, depois eu fiz a lição disso, como era uma foto de alta resolução, eu podia ir girando e depois eu podia pegar e dar um zoom naquela foto, não perdi a resolução, já que era uma foto de alta resolução, então eu consegui um efeito bem legal de girar, mostrar o produto, mostrar o detalhe dele, mesmo sendo um objeto pequeno. Então, pelo trabalho, pelo tipo de coisa que eu tive que bolar para fazer isso, eu gostei bastante. Deu trabalho fazendo. Depois eu vou ver se eu acho aqui um vídeo, se eu consigo postar o vídeo aqui do making of, dessa parafernália girando, inclusive o Arduino que girou isso foi o mesmo que eu levei para o Arduino Day em Cuiabá, aquela caixinha transparente com o Arduino dentro e um motor de passo. Então, eu usei ele como base para fazer esse mecanismo de girar o objeto. Esse vídeo ficou muito bacana. Deu um trabalhão, mas... É, deu um trabalhão para fazer, mas ficou legal. Ficou muito bacana. Andressa? Gente, eu... assim, vídeo para o YouTube ainda não... Fim, né? Mas dentro de alguns que eu fiz para a minha página, uns três ou quatro, seja, é uma grande quantidade para escolher. É difícil. Mas, acho que um dos que eu mais gostei foi o que eu fiz no início do ano, que foi... como é que ele nasceu na verdade. Eu fui para a Campus Party, chegando lá, uma menina ia participar de um... fazer uma apresentação do trabalho dela, e aí ela tinha que fazer o pitch, e ela tinha dúvida como fazer esse pitch. Né? E aí, vieram falar comigo com um colega meu, o Ayrton, tipo, pô, vocês sempre estão participando de racatão, tananã, fala como é que é fazer um pitch para ela. E assim, se alguém estiver assistindo a gente não sabe, um pitch é onde você apresenta o seu negócio, a sua ideia, em três minutos, no geral. Não usa mais do que isso. Então, imagina você apresentar um problema, a solução, dizer que é economicamente viável, tudo em três minutos. É bem complicado. E a gente começou a dar dicas, a gente escutou tudo que ela tinha para falar, e começou a dar dicas. E aí, nesse momento, eu parei e falei assim, depois que acabou, eu falei, chamei esse meu colega, e falei, cara, vamos fazer um... rapidinho o vídeo. Ele, para quê? Eu falei, vamos falar sobre isso. Isso é uma coisa que a gente está sabendo explicar bem e tudo mais. Então, a gente fez uma live lá, na hora, tipo, foi de improviso, mas a gente falou sobre o tema, que era pitch, mas eu acredito que justamente, talvez, por ter sido de improviso, foi o que eu mais gostei. Porque, como eu não parei para ficar fazendo roteiro cinco séculos antes, eu acho que ele fluiu bem, acho que ele fluiu legal. Então, o que eu mais gostei foi esse, sem dúvida. Rodolfo, você fala muito, eu corto o seu áudio. A pergunta é, qual foi o vídeo que eu mais gostei de gravar, é isso? Foi, isso. Putz, cara, olha, eu acho, sei lá, mas tem por algum motivo específico? Não, tem algum vídeo que você assiste que você coloca ali embaixo do travesseiro, deita, dorme? Ah, cara, eu acho que, eu acho que, na trajetória, né, do eletorismo incapaz, acho que o que o Waldir falou acaba sendo bem pertinente, né, acho que todo último vídeo que a gente tenta fazer acaba sendo, a gente tenta melhorar, né, produzir um conteúdo melhor, que a gente acha mais bacana. Mas um dos vídeos que eu gostei mais de produzir foi o vídeo resumo da Campus Party que aconteceu lá em B esse ano, da oficina que a gente ministrou lá, na área de montagem de módulos, né, para a Arduino. O time do eletorismo a única fácil tinha vários ângulos lá de gravação, então a gente pôde fazer vários timelapses, a galera pôde pegar vários ângulos de todo mundo montando, fazendo a solda, acho que foi muito prazeroso fazer a edição desse vídeo, juntar tudo o conteúdo e mostrar como foram, né, acho que foram duas horas e meia de workshop, foram assim, bem lágicas, foi muito legal, mas eu acho que, sei lá, um vídeo, um vídeo, acho que é muito pouco para quando você produz muita, muita coisa, é muito tipo de conteúdo diferente, mas acho que assim, talvez um dos mais que eu senti mais prazer em editar, acho que foi isso aí, fiquei muito contente com o resultado aí, são boas lembranças, O Micro Hobby fez uma pergunta, né, que ele pergunta, se a gente aparece no vídeo, faz diferença, eu posso mostrar o que eu estou fazendo? Cara, eu estudei muito sobre isso, no início do canal da Ardino Brasil, a gente só gravava nas nossas mãos, né, e aí eu conversando com algumas pessoas, como eu sou professor universitário, eu tenho essa chance de conversar com algumas pessoas, né, do marketing, e eles falaram, não, você tem que criar a identidade pessoal de vocês, né, então beleza, a partir daí a gente começou a mostrar o nosso rosto, a gente é chamado pra dar alguma palestra, abre oportunidades, por exemplo, eu e a Ana, nós iremos pra campus agora, e cria uma identidade, por exemplo, eu sou professor da faculdade que eu tenho, devido ao trabalho que a gente está fazendo um bom tempo, que a gente coloca o rosto, né, pras pessoas conhecerem, saberem, ah, quem que é o nascimento, né, quem que é o Rodovo, quem que é o Valdir, então eu acho que é importante você colocar o seu rosto, né, mesmo ninguém sendo aqui um geniquini da vida, mas eu acho importante você marcar o território, como os animais fazem, né, os cachorros, eles marcam o território, então a nossa forma de marcar o território é a nossa identidade, então, sobre a pergunta dele, e eu vou replicar a pergunta pra vocês, se você acha importante ou não vocês aparecerem no vídeo, então, Rony? Sim, eu acho importante aparecer no vídeo, porque eu, tudo que você falou era o que eu falaria, é muito importante aparecer, né, é lógico que vai ter, vai ter aquele tipo de conteúdo que você, que não necessita que a sua cara fria apareça, é mais, mas, mas, vez por outra, eu acho de suma importância você aparecer pra dar as caras pra galera de fato saber que você fica até familiarizado com a sua afeição, falando sobre isso, eu queria, eu queria comentar um fato interessante que aconteceu comigo, a minha esposa, ela foi, ela foi abrir uma, uma loja de confecções em um outro estado, né, no estado da Bahia, numa cidade chamada Paulo Afonso, e eu fui o, o, o cara, o cara da obra, né, eu fui pintar, lixar, emaçar, enfim, eu fui deixar o ponto, o ponto pronto, né, aí depois que a gente tinha finalizado, a gente não, depois que eu tinha finalizado a pintura, a gente saiu, eu tava, é no lado de fora do ponto, né, esperando o ônibus pra ir pra casa, uma roupa toda, todo sujo de tinta, o cabelo todo branco de massa corrida, que eu tinha lixado, tava lá sentado, parecendo um mendigo no meio da rua, aí, aí passaram, e passaram três, três rapazes, assim, um adolescente, uns 16, 17 anos, e começaram a me encarar, né, e eu fiquei, eu fiquei com medo, porque eu tava em uma cidade que eu não conhecia, eu imaginei que fosse, não sei, eu tava com o celular na mão, eu digo, será que o cara quer me tomar esse celular aqui? Se ele vier, eu entrego, que eu não vou resistir ao assalto, aí, beleza, eu tava lá, os caras começaram a olhar pra mim e passaram, né, aí eu olhei, assim, pra ver se eles tinham ido embora, quando eu olho, os caras tão vindo de volta na minha direção, eu digo, pronto, os caras vão me roubar mesmo, aí, quando o cara foi se aproximando de mim, ele disse, você é o Ron Yvon? Eu digo, sou, você não é aquele cara do canal Certec, eu digo, vixe, mano, o cara me conheceu aqui, todo sujo imundo, eu tava parecendo um mendigo, cara, aí o cara me conheceu, apertou na minha mão, quis me abraçar, eu digo, não rapaz, eu tô todo sujo, não sei o que, aí eu digo, rapaz, que coisa interessante, essa questão de você mostrar a cara, é bom por causa disso, né, tipo, cara, você é reconhecido na rua, é muito interessante você ter esse, esse contato direto com o público, tipo, eu nunca imaginei que alguém fosse me reconhecer na rua, nunca, e o cara foi lá e disse, não, você é o Ron Yvon do canal Certec, eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu, eu acho muito importante sim, mostrar o rosto. Rodrigo? Bom, eu concordo aí com o Rony também, é legal demais, isso, só que agora, respondendo diretamente a pergunta do Matheus, né, Matheus grava vídeo bem pra caramba, e os vídeos dele são uma parada que tem assim, tipo, um patinho que faz numa hora que, tipo, tu tá todo sério e vem uma coisa que te quebra, acho legal demais, mas eu acho muito interessante botar a cara assim, tem que colocar, a verdade é essa, botar uma musiquinha de direitos autorais livres lá e a tua mão passando e tal, eu acho, eu não vou discriminar ninguém, todo mundo faz da maneira que quiser e de cada forma é válida. O cara que grava um vídeo se propondo a ensinar algo a alguém, bom, eu já não tenho mais o que falar desse cara, ele pode gravar com a cara, sem a cara, com a mão, sem a mão. Agora, uma coisa que, pra não falar muito aí, que eu creio e penso, acho que eu já conversei com o Nascimento sobre isso aí nos bastidores da vida, é, tem que mostrar a cara assim e tem que procurar o que o, hoje o que o mundo mais precisa são seres humanos sendo seres humanos, porque tudo é fácil, tu tá no celular, oi, bom dia, boa tarde, mas ninguém se toca, ninguém se encosta, ninguém nem sabe onde tá. Então, bota a tua cara, fala com a pessoa olhando assim na câmera, pra falar, tá olhando no meu olho, sim, é porque ele tá olhando lá na câmera. Bom, é o Rodrigo, é o Rodrigo. Ah, quando eu ouvi a voz, é o Rodrigo, mas o quê? Porque tudo se tornou tão impessoal hoje em dia, e quanto mais pessoal tu transformar, a coisa melhor. Empresas têm toda a sua estrutura e hierarquia, contate, saque, serviço de atendimento ao cliente, aí tu já olha, quando vão me atender? Aí tu liga, olá, diz que um, diz que dois, bota uma voz humanóide, é uma merda, porque tudo aquilo ali é uma máquina. Agora, vai pro teu canal, vai pro espaço que te deram, bota tua cara pra bater e fala, eu tô aqui. Ah, tu comprou a minha placa? Vai fazer o quê? Vai pro Procon? Não, primeiro eu vou falar com o Rodrigo. Se o Rodrigo não me atender, eu falo pra internet, o Rodrigo não presta. Acabou. Acabou a reputação de youtuber que a gente tá falando. Mas a melhor coisa é, eu não sou máquina? Ah, fale com a empresa tal. Não, quer falar com o Rodrigo Costa, arroba, eletrônica para todos, ponto com. É o meu e-mail pessoal, quem vai ler vai ser, ué, mas eletrônica para todos, eu pensei que era uma gigante empresa, não é não. E mesmo que fosse, eu tô aqui, fala comigo, ponto. Isso leva a seriedade, isso aí mostra, ah, não, se alguém tiver que ir pra ajuda, vai o Rodrigo, ponto, eu boto a cara pra bater. Eu acho importante. Valdir? Eu também concordo de, de, por o, por a cara lá no vídeo, eu acho bacana. É que algumas vezes, você tá produzindo conteúdo, conteúdo e, e você não tem tempo, né, se você vai editar a sua entrada e tal, às vezes não dá tempo e tal. Eu costumo postar vídeo com o rosto, mostrando o meu rosto, e muitos também só mostrando a placa. Mas não é porque, por falta de seriedade, por falta de nada, meus telefones, todos os meus telefones, meu WhatsApp, tá tudo nas minhas redes sociais. Então, se alguém precisar falar comigo, tá tudo lá, eu não escondo nada, nem meus endereços, tá tudo disponível pra todo mundo. É que às vezes é mais por falta de tempo mesmo. Às vezes eu vou gravar de madrugada, você tá com aquela cara de, de acabado, do dia inteiro, cara, você, fica chato você, aparecer lá no vídeo. Então, como eu costumo só gravar de madrugada, até de manhã, aí, muitas vezes eu, eu prefiro não postar. Mas em respeito pra pessoa que vai olhar lá do outro lado. Mas eu acho bem importante, é como todos vocês falaram, é cria um vínculo com a pessoa, a pessoa automaticamente te conhece. Semana passada, eu tava na Santa Ifigênia, uma das lojas que eu entrei pra comprar componente, o cara me segurou no braço, me falou, você é o Val? Eu falei, cara, eu sou. Aí, começamos a conversar bastante, e ele me falou, ele tava inscrito no meu canal, ele participa do Instagram. Então, isso é bacana, é cria um vínculo. Mas às vezes a gente posta vídeo, porque fisicamente não dá pra você mostrar seu rosto, você tá muito cansado, muito acabado, assim, vamos dizer. Então, você posta o vídeo pra não ficar acumulando. Eu devo ter uns sete, oito vídeos em andamento, eu não consigo terminar, cara. Então, quando eu consigo, assim, vou fazer com a, mostrando a sua placa, eu passo e libero, porque senão, vai ficar um monte de vídeo aqui parado. Eu lembro, rapidíssimo. Valdir tá falando, eu falo, com certeza, dentro da nossa área, é impossível também fazer só vídeo mostrando a minha cara, né, pessoal? Seja de madrugada, ou seja, de dia ninguém nunca me viu, eu sou igual morcego. Mas então, o Valdir tá falando, ainda mais Valdir, que programa aí, então vai ter vídeos sim, até eu, sem hipocrisia, vai ter vídeo que vai ter a minha mão ali, que é feia também, mas não tem como, né, fazer só da cara, oi pessoal, eu vou fazer aqui o Rodrigo, e vamos programar aqui, ó, if, else, não, não, peraí, não dá, mas isso aí. Às vezes, você não tá preparado, né, cara, e aí, o cara fala, pô, posta um vídeo rápido ali, sobre aquela programação e tal, e o melhor jeito pra você ensinar alguém, é você fazendo um vídeo. Mas você não tá preparado, você senta no teu computador, liga a câmera aqui na bancada, põe com a mão mesmo, e já posta no canal pra alguém ver. Então, eu concordo, criar um vínculo é muito, muito bacana, mas às vezes não tem jeito, tem que ser só com a mão mesmo. eu lembro um episódio, acho que é o terceiro vídeo do canal, e a gente foi mexer com explosivo, né, com São João, e aí eu falei, cara, esse vídeo eu não vou gravar meu rosto, porque se der merda, os caras quiserem me prender, inclusive eu chamei um amigo meu pra fazer o vídeo junto comigo, acho que é a primeira vez que ele participou, eu falei, cara, se eu sou preso, você vai junto, um protege o outro, né, contudo que eu vou querer marcar um outro vídeo, também mexendo com explosivos, né, eu falei, cara, eu vou chamar você de novo, porque naquele eu não fui preso, se nesse eu for, eu te amo, então nesse vídeo, a gente, eu, eu pelo menos não vou colocar meu rosto, tal, mas vai sair lá minha voz, mas, lógico, se alguém me pegar, vai saber que eu sou eu, mas eu acho que tem vídeo que, que você tá cansado, você não quer realmente aparecer, e às vezes acontece isso também, mas esse vídeo foi o terceiro que a gente fez no canal, eu já não mostrei meu rosto, foi do propósito, né, se pegarem, apesar que não tem nenhum, a gente não ensinou nada de mal, né, na teoria, todo mundo poderia fazer aquilo lá, é, Marcelo? O vídeo, o vídeo de explosivo dá muito view, viu? Até que não deu tanto, cara, deve ter dado sim. cara, mas dá, mas dá, é só você ver canais tipo Manual do Mundo, por exemplo, quando é alguma coisa que explode, chove de Deus, a galera gosta de ver coisa explodindo, É porque o seu vídeo não deu errado, foi só por isso, foi só por isso, foi só por isso, você não morreu, né, mas a gente tá prevendo fazer um vídeo de explosivo. porque teu foguete não cortou tua franja, né, só por isso. Bem isso, bem isso. Marcelo? É, eu também acho que é importante você, é, mostrar o rosto, por uma questão de identidade, né, é, como o Valdir falou, eu, dos meus vídeos, alguns eu apareço, outros não, é mais pela dificuldade mesmo, de você aparecer, acaba dando mais trabalho, você, tem que gravar, né, acaba demorando mais para produzir o vídeo, e às vezes na pressa, você quer soltar o vídeo mais rápido, aí eu acabo fazendo alguns, só as mãos ali, mostrando exatamente qual é o ponto do, da questão mesmo, e acabo não aparecendo, mas eu, sempre que possível, eu, eu procuro, é, gravar e aparecer no vídeo, né. Andressa? A gente, que eu vou falar, tipo, eu concordo com, basicamente, tudo que vocês falaram, assim, eu acho importante, você ter a sua cara no vídeo, não só para, para ter uma identidade visual, ou coisa assim, mas principalmente, pela questão de humanizar, como o Rodrigo falou, né, então, a gente, você vê a diferença, um vídeo que aparece só à mão, alguma coisa assim, normalmente acaba fazendo, porque a gente se despece mais fácil, do que se parece um rosto, né, justamente porque, aparecendo só à mão, a gente tem a sensação, quando está falando com a pessoa, aparecendo o rosto, mesmo que seja um vídeo, você já tem uma, uma sensação maior, de que, é, aquela pessoa fez o vídeo, pensando em você, né, com cuidado, com todo um preparo melhor, não que o vídeo, ou a qualidade, né, do que esteja sendo ensinado, seja melhor ou pior, é só que, o ser humano em si, gosta, né, precisa dessa coisa mais pessoal, de, meio que de olho no olho, preste atenção em mim, que eu estou, né, preste atenção em mim, que eu estou prestando atenção em você, então, quando a gente põe a cara, a gente dá isso, e isso ajuda muito, né, sem dúvida. Rodolfo? Olha, eu vou falar, vou falar algumas experiências, né, que, que eu tenho, que eu tenho obtido ao longo, ao longo desse tempo aqui, no canal Eletrônica Fácil, né, eu já passei, por exemplo, muitas fases aqui, eu já gravei vídeo fazendo tutorial, de utilização de software, por exemplo, Proteus, os tweets em filtros aí da Eletra Eletrônica, né, já gravei eu dando aula numa lousa, já fiz isso, já gravei vídeo de eu mexendo, fazendo exercício com a minha mão ali, tal como eu já tinha dito anteriormente na live, já fiz mestras, já fiz vídeos de tudo quanto é jeito, né, e um dia eu recebi um comentário, o qual eu fiquei um pouco triste, assim, de uma pessoa que assistiu o vídeo, que falou o seguinte, ela falou assim pra mim, faz o seguinte, volta a gravar vídeos, volta a gravar vídeos você fazendo exercício ali manualmente, que talvez o vídeo seja um pouco mais direto, e a pessoa chegue, o seguidor atinge o resultado mais rápido do que ele deseja encontrar, a solução do problema que ele precisa. no entanto, tem outras pessoas que preferem a aula lousa, tem outras pessoas que preferem ver a gente, como a Andressa falou com, o Fone Bom falou com todos aí falados, né, então, o feedback que eu tenho é o seguinte, né, se você for olhar para o lado direto, talvez, a gravação do exercício na mão, seja mais direto, num curto espaço de tempo, se me dando mais rápido, se for a mais um lado humano, lado da interação pessoal, como a Andressa falou, como a galera falou também, aparecer no vídeo, eu acho que é muito importante, até pela identificação pessoal, né, então, por exemplo, se for a área eletrônica hoje, só que a gente tem quantos canais aí? Vários canais da área eletrônica, né, e talvez tenham vídeos simultâneos, por exemplo, o canal do Valdir pode ter um vídeo, o canal do Rodrigo Costa pode ter outro vídeo, o do Marcelo, do Nascimento, do Romivon, e etc, pode ser o mesmo tema, só que tem pessoas que gostam, do Valdir, pessoas que gostam do Marcelo, gostam do Rodrigo Costa, e pela afetividade e do laço, né, da interligação pessoal, que o seguidor cria com a pessoa, a forma de falar, talvez, a forma de trabalhar, a didática, a forma de que trata, né, porque todos nós somos seres humanos, e tem pessoa querendo ou não, que você tenha uma ligação mais próxima, da forma que você ensina, é aquele negócio, aquele feeling que a gente tem basicamente, né, não tem como, bom, né, nós não somos robôs, e você tem habilidade por, gestos de aprender, de formas mais fáceis do que outros, não quer dizer que um conteúdo é melhor que o outro, ou que, ou que um seja ruim, e o outro seja bom, não é isso, acho que o Rodrigo Costa falou tudo, né, acho que é importante, a gente dar a cara para bater sim, e, quando a gente mostra, né, o nosso rosto, e as pessoas reconhecem, assim como o Rony Bon falou, é muito gratificante, importante, né, porque você acaba sendo um pedacinho da história de uma pessoa, você fez com que a pessoa tenha esse objetivo, conseguiu fazer um projeto, resolver essa manutenção de uma placa, em cada tipo de área, né, então, acho que, assim, aparecer no vídeo, além de criar identidade também, é um marketing pessoal muito grande, então, então, quando você vai, quando você vai buscar um emprego, uma nova oportunidade, quando você vai buscar uma parceria com uma empresa, e a empresa já viu os seus vídeos, já viu você, eu acho que é, essa identidade do pessoal pesa bastante também, nesse contato, nesse relacionamento, esse desenvolvimento pessoal e profissional da gente aí, no YouTube, acho que é, acho que é muito importante, acho que é muito importante aparecer no vídeo também, mas, aí fica, para quem está assistindo o vídeo, fica muito a critério, se a pessoa prefere de um jeito ou de outro, acho que aparecer é muito importante, né, para o marketing pessoal e profissional do canal. Agora, vamos falar dos nossos queridos haters, né, que sempre aparecem, até, conversando com o Rodrigo, o Waldir, às vezes, você mal posta um vídeo, não deu nem tempo do cara assistir, o cara já vai lá e negativa o vídeo, então, vamos falar da nossa experiência, com esses nossos amigos, né, que, apesar que colocaram e não gostei, eles assistiram o vídeo, né, Rony, teve alguma experiência com os haters? Rapaz, é, eu não sei nem explicar essa, essa questão, cara, eu não sei explicar, a galera, a galera, a galera, tem um ódio gratuito muito grande, um ódio gratuito muito grande, né, e, eu não sei, eu não sei explicar como as pessoas conseguem, tem um ódio gratuito tão grande assim, tipo, o cara não te conhece, né, eu acho que a base do hater, a base, a base fundamental do hater, é a inveja, é isso, o camarada não consegue fazer o que você faz, o camarada não consegue chegar onde você chegou, né, tipo, às vezes, às vezes, às vezes, se o camarada fosse humilde, e tentasse, ele até conseguiria fazer melhor do que você, mas o cara não é humilde e não tenta, então não consegue, aí ele, ele viu que você foi olhado, tentou e conseguiu, aí ele ficou com inveja, então, para, 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 fazer com que aquela inveja não mate, ele começa a destilar todo o ódio gratuito, né, nos comentários, porque é aquele tipo de coisa, o cara, quando está diante da tela, é um mão, né, é um mão, o cara é gostoso, o cara humilha, o cara xinga, o cara faz de tudo, pessoalmente, o cara é uma moça, eu já tive experiências assim, ao vivo, né, tipo, eu sabia que o cara me xingava e tudo, um dia eu encontrei com o cara pessoalmente, mano, o cara só falta beijar na minha boca, ele só não beijou porque eu não deixei, né, é complicado, eu, olha, eu tenho muito hater, eu tenho muito hater, cara, muito hater, por nada, os caras xingam, é, tipo, eu tenho um filtro lá no meu canal, acredito que todos vocês devem ter também, né, eu tenho um filtro lá que eu tenho, para mais de 100 palavras que eu bloqueei, aí eu, quando eu vou olhar lá nos comentários, é, 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 eu fico dizendo, eu fico dizendo, caramba, bicho, eu postei um vídeo aqui para tentar ajudar alguém, e esse cara vem me escolhambar gratuitamente, eu não conheço o cara, nunca o vi, e o cara destila esse ódio gratuito por mim, eu, sinceramente, eu não sei explicar, e é assim, é hater, que vem que você, o cara, esse cara saiu da onde, né, o que foi que eu falei demais aqui, eu, sinceramente, eu não consigo entender a mentalidade do hater, não consigo, até hoje tentei, não consigo não. É, Rodrigo, tá rindo aí? É, porque, desde que Rony começou a falar, eu tenho que fazer assim e tal, porque, o cara para detestar, o cara para não gostar de alguma coisa que, como o Nascimento falou, o cara nem viu o vídeo, teve um vídeo aí, acho que um botequim, começamos, mão para baixo, nem tinha começado, mão para baixo, cara, mas o que eu fiz? Então, eu vou falar, eu não vou me avantajar não aqui, Nascimento, o meu pensamento é, estou com o Rony em gênero, número e grau, o que? A inveja, cara, a inveja é o pior mal dessa humanidade, tá? Aí eu sei, tem gente que fala que tem a inveja branca, a cintilante, a prateada, a colorida, mesmo, sinceramente, eu penso, é uma inveja, e pior, o cara não só tem inveja não, ele não quer ter o teu equipamento, por exemplo, eu fico escutando vocês aqui, os vídeos do Marcelo são, como falei com o Nascimento, cara, aquilo ali é tipo Hollywood, entende? Uma parada fenomenal, o Rodolfo já está na área, não sei quanto tempo, que acho que para ele até dormindo, eles gravam vídeo, e por aí vai, agora, não, eu vou ter inveja do professor Valdir, que até inventei, não, professor Valdir, ele nunca se intitulou professor, eu, mas agora, eu fico vendo, eu aprecio cada um dos trabalhos, e mais, quando alguém de, algum de vocês aí, que eu sou assinante e tal, dá um, bota um vídeo, eu não gosto, cara, ou eu pego o telefone, mando um WhatsApp, olha, isso aí, não gostei muito não, falo com o Nascimento muito isso, agora, e lá botar no vídeo, não gostei, não, eu tenho que me explicar, porque não gostei pelo menos, entendeu, eu acho isso, agora, eu creio que o cara, além de invejoso, muitas das vezes, ele não quer nem ter a tua câmera, esses teus fones de ouvido aí, bacana e tal, o cara quer ser você, meu amigo, eu quero incorporar o Rodrigo Costa, porra, mas eu sou um cocô, meu amigo, vai incorporar a Albert Einstein, mas ele quer ser você, ele não tá satisfeito com, com o gaveteiro dele, ele não tá satisfeito com o transistor, ele quer ter igual o teu, e quando ele tiver, ele vai falar assim, cara, ainda tô triste, não encontrei a redenção, não, porque eu não vou virar o Rodrigo Costa nunca, cara. Rodrigo? Eu concordo com vocês, o que vocês falaram, eu acho que é por inveja, às vezes o cara fica tentando fazer, ou ele nem quer fazer, ou ele tem raiva de alguma coisa que, algum de nós do grupo, já fez, aí ele negativa todo mundo, todos os vídeos, ele não quer saber nem quem é, se o vídeo é de eletrônica, se não é, capaz que você puser uma foto da tua família, e o cara, vai falar que não gostou. Isso é, e aí generaliza, né, por exemplo, as pessoas sabem que, todos nós estamos sempre juntos, em vídeos, em live, então, se, se eu faço um vídeo pro canal do Nascimento, e aí ele tem alguma bica com o Nascimento, ele vai lá e, negativa. Se é pro Rodrigo, ele vai lá e negativa. Então, o cara generaliza, então ele fica esperando, qualquer vídeo de qualquer pessoa, do grupo, ele não gosta, de graça, sem mais, sem menos, o cara não viu o vídeo, não sabe nem do que se trata, e ele, mas, isso daí, cara, eu prefiro nem comentar sobre essas coisas, que isso daí é da, é da hip hop pro cara. Então, se o cara pôs lá e não se identificou, porque foi o que o Rodrigo falou, o cara pode não gostar, aí o cara pega o telefone, o WhatsApp e fala, cara, não gostei disso, ou você tá errado, você fez alguma coisa errada, aí não é assim, é desse outro jeito, e você, como bom, cara, vai escutar, vai corrigir, se tiver certo ou não, vai discutir o cara, agora, só ir lá e negativar de graça, cara. Então, eu prefiro nem dar, nem dar e bota pra esses caras. Eu bloqueio, agora, eu nem tinha isso, a ingenuidade, eu nem, todos os comentários que apareciam, iam direto pro YouTube, eu nem tinha. Aí entrou um cara aí, num vídeo de segurança, de manutenção no DVR, e o cara falou só besteira, o cara não sabia nem o que era aquilo, ele pensava que era uma máquina de lavar roupa, mas só falou besteira, cara, só, aí quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei sem entender, eu fiquei, cara, tá onde esse cara me achou? Por que ele tá falando isso? Bom, aí depois a Mônica cuidou lá e bloqueou, agora a gente tem que passar por aquela análise pra postar lá, então eu acho muito chato, cara, e eu acho que a gente não deveria nem dar atenção pra esse pessoal. Marcelo? É, eu ainda não tenho haters, né, mas no meu canal pessoal eu tive algumas manifestações dessas, por conta de um vídeo que eu postei faz tempo já, meu filho era pequeno, uns 10 anos atrás, e ele, acho que era Natal, era festa de Natal, era almoço de Natal, meu filho tinha ganho um presente de Natal do meu cunhado, era um carro, um carro desses de controle remoto, e o que tinha de diferente desse carro é que ele, você apertava o botão, ele virava um robô, tipo um Transformer, né? E eu gravei ele brincando com o carro, que era um carro diferente, né, era um carro chamativo, né, aí eu gravei um vídeo, aí eu postei, aí eu gravei um segundo vídeo, aí o primeiro vídeo eu coloquei assim, carro robô Transformer, aí eu postei, o segundo vídeo, sem muita criatividade, eu coloquei carro robô Transformer 2, o problema é que naquela época, fazia poucos meses que tinha sido lançado o filme Transformers, foi um sucesso mundial, então estava todo mundo ansioso pela sequência, né? Quando eu postei isso, alguém que procurava na internet Transformers 2, vinha o meu vídeo, de cara, tanto que esse vídeo tem mais de 150 mil views, né? Aí teve muita gente que viu, e foi lá, curtiu, mas teve um monte de imbecil do mundo inteiro, do mundo inteiro, mas aqui no Brasil, que ficou indignado, e me xingou, e xingou o meu filho, eu falei assim, cara, mas se você não gostou do vídeo, eu só não assisti, não é? Pra que me instalar o ódio desse jeito? Tem gente que realmente se esconde, né? Atrás da tela, né? E se manifesta de uma maneira negativa, mas aquilo que a gente estava comentando aqui, você não tem que ligar pra isso, você considera, é um comentário, uma crítica construtiva, que a pessoa está criticando, deu um dislike lá no seu vídeo, mas colocou um comentário, falou, olha, eu não gostei por conta disso, e realmente é algo que você percebe que ele olhou, entendeu o que você está falando, e tem um ponto de vista diferente, legal, você respeita isso. Agora o cara querer te destruir por nada, que é, na essência, o que o hater faz, realmente tem que ser desconsiderado, é o tipo de pessoa que, literalmente, não merece a nossa consideração, não merece um pingo da nossa preocupação por conta disso, nem ler o comentário, quer dizer, se ele não, se deu nem ao trabalho de ver o vídeo inteiro pra emitir a opinião dele, por que que eu vou me dar o trabalho de ler o comentário idiota dele, né? E geralmente essas pessoas nem fazem comentário, né, Marcelo, essas pessoas só tem o prazer de clicar na mão pra baixo, nem comentar, comenta, né? É. Andressa? Ah, a gente não tem o hater não, eu sou amorzinho de pessoa, todo mundo me ama. Boa. Que bom. Você é agora, né, não? Vamos lá pra você lá. Isso, seja o canal, a canalização, os haters da Andressa, lá vira tudo amor. Não, mas assim, agora falando sério, o que eu acredito é um pouco no que vocês falaram mesmo, o cara que é hater por ser hater, assim, sem motivo lógico, é simplesmente o cara que queria ser você, está fazendo o que você está fazendo, mas não tem coragem. Ponto. É bem simples. E aí, nisso, eu nem te escuto. É que eu costumo falar, críticas construtivas, construtivas, eu escuto, eu paro, eu converso, dialogo na boa. Se não é construtiva, é ofensiva, é sem nexo nenhum, qualquer coisa assim, simplesmente ignoro, faço, fingo que não existo, que, se você vai se desgastar com esse tipo de pessoa, vai perder o prazer de estar ali fazendo um vídeo, de estar compartilhando conhecimento, compartilhando ideia, por causa de uma pessoa que não consegue dialogar, que parece que não evoluiu junto com a humanidade, e não consegue conversar, não consegue dialogar, não vejo o porquê. Então, para mim, é muito simples isso. Você não é construtivo, não é que todo mundo tem que concordar comigo, mas se não é uma coisa construtiva do tipo, ô Andressa, tudo bem? Tudo? Pô, não gostei desse tópico aqui, ou dessa forma aqui que você falou, eu não acho muito legal. entender justificativas, eu vou conversar, tanto que, quando eu dou palestra, posto vídeo, alguma coisa assim, sempre peço para as pessoas mais próximas a mim, eu falo, cara, assiste lá, me fala o que você não gostou, porque eu só consigo melhorar, eu só consigo evoluir, eu só consigo crescer se eu souber onde eu estou errando. Então, agora, sendo é construtivo, eu simplesmente ignoro que é mais fácil, simples, acabou a história. Rodolfo? Rodolfo, opa, então, sobre, 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 sobre hater, né, eu concordo com o treinamento com o que o Rodrigo Costa falou, eu acho que se você for contabilizar o percentual de dislike e o percentual de feedback do que as pessoas não gostaram, eu acho que nem 1% dos dislikes tem feedback. acho que de toda a história do canal Eletrônica Fácil, né, graças a Deus, hoje a gente tem, por exemplo, na métrica do YouTube, lá no Analytics, acho que tem 99% de like e, sei lá, acho que dá menos de 1% de dislike, né, graças a Deus. Mas, o feedback, que é importante para o crescimento da gente, fazer um vídeo melhor, para fazer um vídeo com mais qualidade, né, e atender a pessoa, por que ela não gostou, melhorar, crescer, ele basicamente não existe, né, então, o que eu acho na semente é que existem muitas pessoas que são inscritas no nosso canal, né, e as pessoas, elas têm o prazer de receber a notificação para dar o dislike, essa é a realidade, tanto é que tem vídeo que a gente posta, assim, como a live do Budikin, aí, que vocês falaram aí, que eu posto vídeo, por exemplo, tem 100 visualizações, né, beleza, só que logo no início, tem 5, 10, já tem um dislike, então, e não tem feedback, né, Rodrigo? Então, acho que é exatamente isso. Exato. Muitas vezes, Rodolfo, a gente não vê nem o tempo, né, não deu tempo da pessoa assistir nenhum terço do teu vídeo para ele já clicar em dislike. Exatamente, exatamente. Então, falar que é inveja da pessoa, acredito, acredito que em muitos casos, ou na maioria das vezes sim, meu pai me disse muito, por muito tempo, me disse cotidianamente, que a inveja é o fruto da incapacidade, né, então, eu não sei por que as pessoas têm inveja, umas das outras, porque eu aprendi bastante que se a gente lutar, e porque, porque, pelo que a gente quer alcançar, com dedicação, a gente chega lá, né, fazendo tudo certo, e por que um não ajuda o outro, né, acredito que uma mão lava a outra, e as duas lavam o rosto, e vamos junto nessa. Exato. Eu acredito que... Rodolfo, isso aí que você está falando é tão importante, perdão, Andressa, mas, professor Valdi, aí tem a placa nova dele. Tá, vieram me perguntar, nós que somos aí, a Patotinha, estamos aqui na live, o pessoal pergunta, ah, mas, você tem uma placa, mas você faz propaganda da outra placa, fez propaganda de uma tal de MBZ, eu falei, boa pra caramba, por sinal, e por que que você faz isso e não fala só da sua? Ah, eu falei, é, sei lá, pra mim é prazeroso falar de todo mundo, até porque a minha pode fazer a que a dele faz, mas a dele tem a composição tal, a dele faz... Então, não sei, as pessoas não aceitam o diferente, as pessoas querem, ou é a melhor, está acima, ou então, não sei, me perdoe, me perguntaram a mesma coisa, porque eu falo de todas as placas, todas as placas, inclusive eu estou quase terminando a live do Marcelo, a live não, playlist do Marcelo, que já tem 10 vídeos gravados, agora só falta editar, então é, cara, eu falo do Marcelo, eu falo a sua, Rodrigo, falo de todo mundo, do Fábio, qualquer uma que eu tiver a possibilidade de pegar a mão, eu falo, cara, deu trabalho pro cara fazer, o cara perdeu horas desenvolvendo, cara, a gente tem que mostrar todo o respeito, nem se o cara fizer uma placa com um LED piscando, tá, tem que postar, tá, um dia o Rodolfo me deu a plaquinha dele de LED, eu fiz questão de, montar, fazer o vídeo, mostrar pras pessoas e tal, teve o Instagram, teve quase 6 mil visualizações, cara, eu acho fantástico, isso não é porque eu estou fazendo a minha placa, que eu não vou mais falar da de ninguém, e as pessoas nem gostam, eu, assim, eu fico controlando as visualizações, as pessoas não gostam que quando você, quando eu posto muita coisa da minha placa, eu preciso mostrar coisa dos outros, o projeto em PCI, com soldo e tal, as pessoas gostam disso, então, cara, precisa parar com esse negócio de inveja, quando eu mostrei a primeira vez minha placa, puta, cara, um monte de gente virou a cara pra mim, ficou achando isso, achando aquilo, cara, eu falei, cara, como pode, meu? E a minha, ainda assim, o cara quiser pegar e copiar, fica à vontade, cara, não tem problema nenhum, então, isso é bem pertinente, é todo mundo junto, cara, todo mundo junto, primeiro que a gente não vive disso, né? Eu não vivo, eu não vivo da minha placa, você não vive da sua, Rodrigo, o Marcelo não vive da dele, a gente não vive das nossas placas, então, cara, se você pegar, poder pegar o conteúdo um pouquinho de cada um e aprender mais, fantástico, é tudo a ver com o que vocês estão falando. Um adendo, professor Valdir, é o seguinte, ele vem falar, mas então, pra que que vocês estão vendendo? Vai vir assim, por que que vocês estão vendendo, já que vocês estão aí dizendo aos quatro ventos que vocês não ganham dinheiro daí? Eu vou falar que é interessante, Valdir falou a coisa mais importante, cara, você com tantos anos, eu, é o respeito que chamo o professor, porque eu estudei das revistas que você até foi lá, quase que o autor e desenvolveu o projeto, eu respeito isso, então, você sabe que não é uma horinha, se a gente demora cinco horas um dia pra fazer um vídeo, quantas horas tu demora pra desenvolver? Tipo o Rodolfo aí, eu não tive o prazer de tocar numa plaquinha dessa de LEDs ainda, mas até uma plaquinha de LEDs de três por quatro centímetros, quanto tempo o cara levou pra ele desenvolver aquilo? Desde o zero até a placa pronta, ah, meu amigo. Então, só pra finalizar, uma coisa, uma coisa que fortalece, né, acho que a gente tem que, quando você fica perto de energia positiva, a chance das coisas darem certo pra você é muito maior, então, por exemplo, nessa live aqui que a gente tá fazendo, eu acho que tem tanta energia positiva que esse nenhum porcento de dislike acho que não afeta nada, pelo contrário, acho que ainda prevalece e dá muito mais força pra todo mundo aqui fazer um trabalho melhor, sei lá, e prevale a ser cada vez mais a ajuda ao próximo, né, eu acho que, eu tenho meu canal eletrônica fácil, que eu falo que é família, né, família eletrônica fácil, porque eu acho que a vida é feita disso e cada um tem um legado, né, pra passar naquilo que sabe, certo? Eu não tô preocupado com o que os haters pensam, porque acabam não agredindo em nada e eu acho que eu vou continuar com a eletrônica fácil enquanto eu conseguir ter força e felicidade em compartilhar conhecimento principalmente gratuito com todo mundo porque assim o mundo se desenvolve, né, a gente já tem tanta coisa no nosso país que luta contra o que a gente faz, por que que um vai lutar contra o outro ainda? Então, acho que é muito mais fácil a gente dar as mãos, passar conteúdo técnico pra todo mundo e fazer com que a educação aí do nosso país cada vez evolua mais, seja com a RBZ, seja com a Nova do Nano, seja com a Rodoino, qualquer outro tipo de placa que existir no mercado. Acho que o mais importante é a gente, acho que todo mundo que tá assistindo a live, né, ter a noção que nós lutamos um pelo outro e quando a gente se reúne a somatória dos conteúdos que todo mundo fala é um negócio muito positivo e o que fortalece ainda mais a vontade de pessoas aprenderem eletrônica, programação, como consertar uma placa, como trabalhar com DVR, seja o assunto que for. Então, acho que o hater é basicamente um fortalecimento de que o que a gente faz é bom e a gente tem que continuar fazendo assim e melhor ainda mais. Deixa eu contar uma experiência pra vocês. Logo que nós voltamos de Cuiabá lá, eu ganhei a placa do Rodolfo e o Marcelo também me pediu uma plaquinha pra gente começar os testes da MBZ Nova, né? E eu montei ela e montei a plaquinha de LED. Aí eu fiz um vídeo da placa de LED do Rodolfo funcionando na MBZ do Marcelo. O cara falou você tá louco? Você vai ficar fazendo propaganda da placa dos outros? E a sua placa? Falei, cara, então eu vou comprar dos outros. Falei, cara, se você gostou, compra deles. Se você gostou da minha, você compra a minha. Se você gostou da Rodrigo, você compra do Rodrigo. Cara, sem problema. Não tem problema. Todo mundo pra aprender. E o cara meteu o pau. Tive que bloquear ele. Porque eu fiz um vídeo da plaquinha de LED do Rodolfo com a MBZ do Marcelo. Você acha que pode isso? Foda. Uma coisa que aconteceu. É ridículo. E o legal é esse crossover mesmo que a gente faz. Isso que é legal. É legal. Mas o que o Rodrigo comentou aí, né? A gente perguntou, mas se vocês não vivem disso, por que vocês fazem? Eu fazia os meus projetos e ficava só pra mim. Porque no meu convívio, na minha família, na minha roda de amigos, simplesmente não tenho ninguém que mexe com eletrônica. com quem eu podia trocar ideia. Então, fazer minhas coisas ficava pra mim mesmo. Às vezes, eu postava alguma coisa no meu Facebook e tinha dois, três likes e ainda assim perguntava. Olha, eu curti, mas eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Então, os projetos ficavam pra mim mesmo, né? Aí, quando eu comecei a frequentar os grupos específicos, o eletrônico, o cardíaco e tudo mais, e comecei a postar meus trabalhos lá, né? Aí, o pessoal começou a curtir e tudo mais, né? Aí, muita gente começou a pedir, pô, mas você não me vende essa placa? Os caras queriam comprar a placa que eu fazia. Cara, mas eu não vou vender. Eu só fiz essa. Eu só tenho essa. Não, mas eu preciso pra um projeto e eu vou dizer, pô, legal. Então, uma ideia que eu fiz daqui, mais por uma experiência, pra uma prova de conceito, pode estar sendo útil pra alguém. Então, a ideia basicamente é essa. Aí, o que acontece? Até o que acontece com o professor, né? Com quem é professor. Eu fazendo aquilo pra mim, aquilo tinha um padrão de qualidade. Eu fazendo aquilo pra outras pessoas, o padrão de qualidade se elevou muito, né? Então, com isso, eu melhorei. E os meus projetos melhoraram, né? E esse é o objetivo, é fazer o conhecimento circular. Então, aquilo que eu fiz vai pra alguém e volta pra mim melhorado. Então, isso faz com que as coisas melhorem. O Rodolfo, que é professor, deve conhecer muito isso. Foi professor muito tempo também e eu sempre fui programador, né? E eu sempre fui um bom programador. Mas, quando eu passei a ensinar aquilo, e o que eu ensinava era muito mais básico. O que eu apresentava lá era bem superficial equiparado com o que eu trabalhava. Mas, por conta de ter que ensinar aquilo pra alguém, ter que explicar aquilo no detalhe, eu me tornei um programador melhor. Então, basicamente, a ideia da gente estar fazendo essas coisas é pra evoluir, né? Se você ficar com aquilo, com esse conhecimento fechado ali com você, ele vai morrer e você não evolui. Então, a gente faz isso pra melhorar mesmo, né? Troca essas ideias pra que vá melhorando os nossos conhecimentos, né? E, pra mim, é um hobby, mas é um hobby que me dá muito prazer de fazer. Então, quanto melhor eu puder fazer aquilo, eu vou fazer. Eu acho que o que essa galera não entende, principalmente, é que quando a gente se propõe a ensinar algo, seja através de workshop, palestra, vídeo, não importa, a forma que seja, na hora que você para pra ensinar algo a alguém, aquelas pessoas que estão ali assistindo também vão lhe ensinar algo. Pode ser um componente que você poderia ter usado e que você não conhecia, pode ser uma forma de pensar, pode ser gerando uma nova ideia de um novo projeto. tem tanta coisa no mundo que, tipo, por mais que a gente estude, a gente nunca vai conhecer tudo, nem da área de eletrônica, de nenhuma área isso acontece. Então, quando a gente ensina e a gente se propõe, às vezes, a testar, assim, a placa do colega, a pegar um outro projeto e replicar, alguma coisa assim, as pessoas não têm noção do quanto a gente está aprendendo. Pode ser um vídeo ensinando, mas enquanto a gente está ali ensinando, a gente está aprendendo tanta coisa ao mesmo tempo, que, cara, vale muito a pena. Não é só para ensinar, não é porque é o meu amigo e eu vou fazer propaganda da placa do livro dele, não. Porque enquanto eu estou fazendo isso, eu estou aprendendo, eu estou fortalecendo os conhecimentos que eu já tenho, estou aprendendo tanta coisa nova e as pessoas não conseguem ver isso. Elas só conseguem ver a questão de competição. Você está falando da placa do coleguinha, você está falando do trabalho do coleguinha e não do seu. Não! Se as pessoas olhassem para uma outra ótica, elas iam ver que quando a gente faz isso, a gente está crescendo, está evoluindo. Isso não tem preço. E, na realidade, acho que a pessoa poderia, pelo menos, perguntar, mas por que você fala de outras placas? Ó, essa aqui faz isso, essa aqui faz isso, essa aqui faz mais isso. Então, pronto, só perguntar. Pronto, nem todas são iguais, idênticamente, nenhuma é igual à outra, né? Então, acho que é melhor perguntar. Aí o pessoal julga demais. Vocês falando aqui, imagina se o YouTube lança uma ferramenta que ele mostrasse quem dava os negativos nos vídeos. Ou acabava, acabava o cara ser reino, ou ia dar muita briga, não ia, não? Não, eu acho que ia acabar. Eu acho que ia acabar, porque uma das coisas principais do haters, melhor, não dos haters, das pessoas, no geral, é a falsa sensação de que o fato de eu estar atrás da tela do contador, ninguém sabe quem eu sou, ninguém nunca vai me achar e eu posso fazer o que quiser. É por isso que fazem. Porque no momento que você tem que mostrar, dar a cara a tapa, não é todo mundo que faz, não é todo mundo que tem coragem de fazer um vídeo, independente do que esteja falando, independente se está falando a coisa correta ou não, mas nem todo mundo tem a coragem de realmente mostrar a cara e falar eu acho que é isso, ou eu vou fazer isso, ou eu vou ensinar isso. As pessoas não fazem, elas fazem isso desde que esteja escondida, desde que ninguém saiba quem eu sou, que se souber quem eu sou, vai dar problema. se o YouTube põe isso, acaba. Nunca mais vai ter um dislike no mundo. Eu acho que vai ter dislike, mas tipo, que ia reduzir muito. É, na verdade, passaria a ter dislike talvez com algum significado, né, do tipo, olha, tem um dislike porque eu achei que na final, essa menção aqui foi preconceituosa, eu dei um dislike porque aqui você não explicou direito, mas eu tenho fundamentações, não ia ser um dislike simplesmente porque eu olhei pra você e não gostei do seu cabelo hoje. O Rony queria falar alguma coisa, Rony. Não, vocês estão me escutando bem? Sim, agora sim. Pronto. Não, eu falando sobre toda essa questão aí que a galera tá falando, que um apresenta a placa de outro, enfim, eu lembrei de um vídeo recente que eu fiz aonde eu listei os dez melhores canais de eletrônica do YouTube Brasil. E eu recebi alguns comentários de pessoas dizendo que eu não deveria ter feito aquele vídeo, né, porque daí eu estaria dando ibope pra outros canais e quem sabe até me prejudicando. Aí eu comecei a analisar a mentalidade da pessoa que fez o comentário e eu vi o quanto pobre o camarada é de espírito, né, porque assim, eu sou daquele tipo de pessoa que eu gosto de evoluir, gosto de crescer e também gosto de ver as outras pessoas evoluírem e crescerem também. É por isso que, tipo, quando eu gosto de uma coisa, eu faço questão de compartilhar pra outras pessoas que eu gosto daquilo e que aquilo é bom, né, e aquele foi um vídeo que eu fiz mostrando que aqueles canais eram bons, que eu gostava dos canais que eram inscritos em todos eles, né, e que as pessoas também poderiam aprender muito mais com aqueles canais que eu estava apresentando, porque eu venho aprendendo com aqueles canais, né, e eu acho que o que está faltando também, principalmente nesses canais que eu falo agora de um sentido geral, dos canais que tratam de tecnologia eletrônica, Arduino, seja lá o que for, ligado à tecnologia, eu acho que está faltando mais camaradagem, eu acho isso, né, às vezes eu percebo que alguns canais dos camaradas fazem de tudo para seguir sozinho, para não indicar ninguém, para não mostrar só o dele aparecer, não o outro aparecer, aí eu sempre fiz isso, eu já fiz um vídeo assim, recomendando canais que falam exclusivamente de hardware, PC, montagem de PCs, eu já fiz um vídeo desse, recebi as mesmas críticas, ah cara, você não deveria ter feito, cada um tem que crescer sozinho, cada um que se vire, eu não penso assim, eu acho que a gente precisa se ajudar, todo mundo precisa se ajudar aqui, todo mundo precisa dar a mão, porque tipo, ninguém, tem uma frase que eu escutei de uma empresa, da cidade onde eu morava, e o slogan da empresa é o seguinte, ninguém é forte sozinho, ninguém, ninguém é forte sozinho, é por mais gostosão que você pense que você é, sozinho você não é nada, você não é ninguém, né, é por isso que, tipo assim, mesmo eu recebendo as críticas, depois de ter feito o vídeo, fazendo, mexando em outros canais, né, eu acho que o meu vídeo foi válido, porque quer queira, quer não, eu estava divulgando conhecimento para as pessoas, eu acho que está faltando também entre a gente, essa camaradagem, essa camaradagem de compartilhar outros canais, né, porque tem tanto canal bom, cara, eu listei 10 ali, porque são os 10 que eu assisto, são os 10 que eu conheço, né, mas existem muito tantos outros, eu não listei porque eu não conhecia, né, se eu conhecesse, eu teria listado os mil canais do YouTube, que ia ser um vídeo de uma semana, né, para a pessoa assistir, eu teria listado os mil canais do YouTube, mas eu não conheço o meu, né, eu conheço esses 10 que eu listei lá, que por sinal, são canais de excelente qualidade, que eu aprendo demais, cara, quando esses camaradas desses 10 canais que eu falei não postam vídeo, eu fico preocupado, né, porque tipo, eu tenho um sininho ativado em todos eles, quando o camarada passa tipo uma semana sem postar, eu já fico preocupado, rapaz, será que o cara abandonou o canal, será que o cara não vai mais postar, porque aquele tipo de coisa, é conhecimento, cara, e conhecimento não tem preço, e principalmente, quando o cara dispõe do seu tempo, né, veja bem, o cara dispõe do seu tempo, da sua energia, da sua boa vontade, produz o conteúdo lá, eu mesmo, quando os canais que eu sigo não postam vídeo, eu fico preocupado, cara, será que o cara desistiu do canal, eu vou ficar sem os vídeos do cara, era isso aí que eu queria falar. Engraçado que, tomando a palavra aí, posso falar, Nascimento? Pode. Indo aí no mesmo do barco do Rony Vão, eu sou um cara que tem que falar agora, eu sou um cara que gosta de botar a cara mesmo para bater, e eu gravei um vídeo sobre o Rony Vão aí, deve estar uns 15 vídeos já para trás aí, não sei se ele teve chance de assistir, justamente depois que ele gravou esse aí dele, que eu acho que foi até num botiquinho nosso, que ele falou, Rodrigo, tu já viu o vídeo e tal, eu não tinha visto, e sabe por quê? Porque eu não tinha sininho ativado, eu mesmo nunca fui hater de Rony Vão, falo, porra, eu não assisti os vídeos do canal dele, assisti alguns, outros não gostei, e tal, talvez pelo jeito que ele falou no tal vídeo, ou então porque ele fez um review que não era interessante para mim naquele momento, mas é isso. Agora, eu tive que gravar um vídeo também, porque eu acho que as pessoas têm direito de mudar de opinião, ninguém é, ah, eu vou defender o Flamengo para o resto da minha vida, porque eu sou carioca, cara, eu adoro aquele vermelho e preto, mas eu vou ser sempre falamenguista, e se eu virar casaca, vão me criticar, estou nem aí, uma coisa é, eu não nasci sabendo tudo, dois, quantos canais de YouTube, o Rony Vão falou o que aí? Ele conhece dez, ele falou sobre review de dez, tem quantos, tem mil, cinco mil, vinte mil, não sei, eu sou muito grato por ter aparecido lá, só que engraçado, eu não falaria desse cara só porque ele me postou lá, eu fui ver o vídeo e depois daquilo, aí eu falei, caraca, que interessante, o cara me vê de uma forma diferente da forma que eu vejo o cara, e agora eu estou mudando o meu conceito, porque ele falou de você? Não, para de ser hipócrita, ser lorota, detesto lorota, porque o cara está se explicando, não, porque ele está falando de uma forma completamente distinta nesse vídeo do que aquele que eu parei para ver, qual? Unboxing do drone que chegou não sei de onde, a câmera, aquilo para mim não era interessante, então vamos voltar na nossa live, tem gente que gosta da gente, como o professor Rodolfo aí falou, por quê? Porque a gente está com a barba feita ou porque a gente falou de uma maneira que fez a feição com aquele cara, o outro falou de uma forma naquele momento, até mesmo eu, tem vezes que eu gravo vídeo e não estou no meu melhor momento, então eu acho que eu afasto um monte de gente, como recebo um monte de crítica, cara, tu fala para caramba, então eu quero dizer o seguinte, tem hater, tem tudo, mas todo mundo é capaz de mudar de opinião e não só porque falaram bem ou mal de mim, pode falar mal, mas agora explica o porquê, é igual eu, eu gravei aquele vídeo e falei para o Nascimento, cara, tu vai gravar um vídeo e era madrugada, Nascimento deve lembrar, vou gravar agora, meu amigo, porque verdade tem que ser dita, ah, foi só porque o cara, não foi porque ele falou de mim, ih, legal, e eu te agradeço, hein, Rony, tu me deu aí por volta de uns 200 inscritos, cara, no canal, só com a tua dica lá em oitavo lugar do canal Eletrônica, beleza, mas agora, depois dali, o que eu fiz? Bom, o cara, eu já era inscrito, agora eu vou botar o sininho lá para tentar não perder tudo o que não foi interessante, eu filtro, não vai ser interessante, porque eu não tenho que gostar de tudo, nem tenho como, e segundo, para que eu não venha ser injusto, falando de uma coisa que eu nem ouvi direito, que eu nem vi direito, que eu não analisei direito, porque depois que ele falou daquele vídeo, que ele postou das eletrônicas lá, dos canais, foi aí que eu fui ver que ele não tinha só unboxing, que não tinha só review de drone, que ele não estava lá, só que ele, seja meu patrão, fazendo o tal lugar, que eu acho que até onde ele está hoje, cara, então antes da gente julgar, vamos conhecer um pouco mais, e eu, se falhei, peço perdão ao público e para todo mundo aqui, Rony, é diretamente para ti, aí eu agradeço a você por gostar mais de mim do que talvez eu comecei gostando de ti, Outra pergunta que tinha aqui, como a gente falou quais foram os nossos melhores vídeos, agora vamos falar dos nossos piores vídeos, é óbvio, se a gente tinha um pior vídeo, a gente vai lá e apaga, o caso da Ana, por exemplo, a Ana fez um vídeo que ela não gostou, eu falei, Ana, eu só tiro o seu vídeo se você fizer o outro, para substituir ele, beleza, ela fez um vídeo melhor, eu fui lá e tirei o vídeo dela, no caso de vocês, um vídeo que vocês não gostaram, mas esse vídeo tem que estar online, não é que vale aquele que você apagou, vai Rony, rapaz, rapaz, eu tenho um bocado de vídeo que eu não gostei, cara, tem um monte de vídeo que eu não gostei, eu acho que não vai dar, a lista aqui é grande, fala o pior de todos, rapaz, o pior de todos, cara, agora está difícil, se a gente bate pronto, rapaz, eu tenho um bocado de vídeo ruim, ruim mesmo, mas um dos primeiros vídeos meus que eu falo sobre upgrades em um novo computador, é um vídeo lá de 2009, 2008 o vídeo, é muito antigo, eu não gostei muito do vídeo, porque o vídeo ficou meio escuro e teve umas informações trocadas lá, enfim, mas eu deixei o vídeo lá, o vídeo está lá para eu passar vergonha, o vídeo está lá para eu passar vergonha, de vez em quando, quando eu quero passar vergonha, eu vou lá e olho o vídeo, aí eu passo vergonha, aí volta tudo normal, aí eu volto a trabalhar de novo, mas está lá, se não me engano, parece que foi o quarto vídeo do canal, mais ou menos, é bem lá para trás, o canal tem 500 vídeos agora, aí foi o quarto vídeo lá, bem antigo, mas eu não gostei muito desse vídeo, mas ele continua aí, para eu passar vergonha de vez em quando. Boa. Valdir, qual vídeo foi o seu pior? então, eu tenho um vídeo aqui, não é que eu me arrependo de ter postado, é que, cara, as condições que eu gravei foram muito ruins, eu estava no, estava numa empresa no Rio de Janeiro, uma speed dome parou, e o cara tinha ficado parado lá com o sistema, eu falei, deixa eu ver se eu consigo resolver aqui, e o cara que estava me auxiliando lá, eu falei, liga aí o celular, que nós vamos gravar isso daí, e aí eu fiz lá um jeito de, desse pedido homem funcionar, acabou funcionando, e eu não tirei mais esse vídeo, mas as condições estão ruins, estão escuras, tem muito barulho, tem carro de polícia passando, tem um monte de gente falando e tal, mas, o recurso que eu utilizei lá, muitas pessoas usaram depois, para resolver problema em campo, então, por isso que eu não tiro o vídeo, o vídeo está de péssima qualidade, horrível, barulhento, eu ainda reclamando, que a chave pegou no meu dedo, machucou meu dedo, ainda chamei a mãe da chave, de alguma coisa, mas, mas, é de utilidade, porque, às vezes, o técnico de campo, pode precisar, daquele recurso, fica lá, já tem bastante tempo, já, acho que foi bem no início, no canal, onde eu só gravava vídeos, de equipamento de segurança, mas, está lá, tem bastante, e tem bastante visualizações, eu acho que, da parte de CFTV, é um dos que mais tem, mas, está muito feio. Rodrigo? Bom, eu vou agora, falar mais muito não, o negócio é, o vídeo mais feio que eu fiz, foi, eu acho que é o primeiro, que eu começo a mostrar, falo para a diretora, filma aí, vou perder a coragem, vou perder o medo, vou gravar, aí eu falo, pessoal, lá, Rodrigo Costa falando, olha, eu quero deixar documentado, tudo aqui para vocês, olha, eu tenho vários livros, e vários cadernos, aí a câmera sobe, aí quando eu pego, só tem um caderno, zero livro, e um caderno. Até hoje, está online, quando eu vejo aquele vídeo, e a Carol fala, meu Deus, eu tenho vários livros, vários cadernos, o caderninho abóbora, está até ali, até hoje, não tem nada, cara, não mostrei nada, pronto, está aí. Marcelo? Bem, como sempre tem poucos vídeos, né, eu não tenho lá um tão ruim assim, mas eu estava aqui revendo, um até que eu repostei hoje, estava na minha outra conta, coloquei na minha conta atual, Max Blitz, um de uma caixa de som Bluetooth, que eu fiz, com uma caixa de acrílico, de pão de forma, sabe, fui nessas casas de plástico, e comprei uma caixa dessas, para você guardar pão de forma, e com ela eu fiz uma caixa de som Bluetooth. o projeto foi bem legal, ficou muito bom, mas, como na época, eu não tinha esse costume de gravar vídeo, eu gravei com o celular mesmo, ali, e ficou muito solto, um vídeo curto, não explicou nada, quer dizer, eu deveria ter feito um vídeo mais detalhado, mostrando os passos, de como que eu fiz aquilo, né, porque muita gente, acho que acabou não entendendo, porque ficou com, com uma aparência, que era um produto comprado, que eu comprei, e estava ali gravando ele, e acho que ninguém entendeu direito, então, acho que não foi muito, é, objetivo, né, não atingi meu, meu, meu objetivo, de mostrar que aquilo, é uma coisa feita por maker, né, é um, um legítimo produto maker, quer dizer, pegou uma caixa de pão, uma placa, pintou, e dali saiu um aparelhinho, que eu poderia ter comprado pronto, mas eu fiz em casa, né, então, assim, apesar do, do, do produto, em si, era um negócio legal, foi um projeto legal, mas o vídeo não ficou explicativo, né, então, acho que foi, algo que eu poderia ter feito melhor. Andressa? Todos, mas todos, gente, cada vez, se eu paro pra assistir alguma coisa que eu gravei, eu vou reclamar de alguma coisa em mim, do tipo, caraca, porque eu olhei pro lado, ficou horrível, não, porque que você falou aquilo, imbecil, meu Deus, cala a boca, eu não assisto coisas que eu gravo depois, porque eu sempre odeio, eu me odeio, se eu gravar com alguém, eu gosto da outra pessoa e me odeio, se eu gravar sozinho, eu odeio o vídeo inteiro, então, eu nem assisto, não funciona comigo, eu sempre acho, aí entra aquela, um pouco, meio que, mania de perfeição, porque eu acho que eu sempre poderia ter falado melhor, ter feito uma cara melhor, ter me posicionado melhor, tá, então, assim, resumindo, são todos. Rodolfo? Olha, falar vídeo, assim, que eu, que eu mais odeio, ou que, é, é, é complicado falar, porque, por exemplo, pela qualidade do vídeo, o vídeo que eu mais odeio, é daqueles, daqueles tipos de vídeos, daquele segmento, que eu gravo na minha mão, sem recurso nenhum, com um monte de barulho, com o cara entrando moto, aqui na esquina, né, com, né, infinitos ruídos, tal, mas é um vídeo que ajuda muita gente, e tem muita, muito acesso, muita visualização, né, então, eu acho que, assim, não, não tem um pior vídeo, mas, se eu fosse, colocar, assim, por exemplo, qual que é o pior vídeo, talvez fossem os vídeos lá do início, onde a gente não sabia editar direito, às vezes, às vezes, 15 minutos, 20 minutos, pelo fato, a gente não saber tornar a informação mais concisa, mais direta, tal, acho que, basicamente, por isso, né, o vídeo bom, o ruim depende muito da ótica, né, que as pessoas estão analisando, tem tanto, tem tanto vídeo que, que a pessoa grava, e passa uma pessoa na frente, faz uma coisa, faz outra, a câmera cai, tal, mas o vídeo, você se resolve o seu problema, você aprende com aquele vídeo, resolveu, então, acho que vídeo bom ou ruim depende, depende para quem está analisando, né, pelos haters, todo vídeo é ruim, né, é complicado, é complicado, né, mas assim, eu não tenho um vídeo que eu odeio, não, eu acho que, acho que os vídeos que a gente faz, é, a maioria, eles são todos muito, muito bacana, para finalizar, a gente já passou duas horas da live, eu quero que vocês façam aí, incentivando as pessoas, quem não criou o seu vídeo, o seu canal no YouTube, que crie, né, que qual é a dica que você dá para um novo, integrante aí, ao mundo dos youtubers, e faça a sua consideração final, então, vamos começar com o Rony. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte, primeiramente, queria agradecer aí, pelo convite do, nascimento, também estou muito satisfeito, por ter conhecido os demais, os que eu ainda não conhecia, para mim foi muito bom, essa experiência, e dizer para as pessoas, que querem, que querem fazer um canal no YouTube, que faça, faça o quanto antes, se você tem uma, se você tem alguma coisa, para gravar, até mesmo o celular, faça, o início de tudo é fazer, é só perder o medo, perder a timidez, e fazer, e o que vai fazer com que o seu canal tenha sucesso, é você ser você mesmo, é tipo o Rodrigo Costa aqui, eu gosto dele, porque ele é ele, ele não é outro cara, entendeu, ele não é outro cara, ele é ele, eu acho que o interessante do cara, que produz o conteúdo para o YouTube, é ser você mesmo, sem muita firula, sem muita máscara, sem muita hipocrisia, seja você que vai dar certo, você pode ver que, todos os canais de sucesso no YouTube, o cara é o que ele é, ele não está interpretando, ele não é um personagem, então a dica que eu tenho para dar, é essa daí, você tem algo para gravar, tem um celular, ele grava, então, comece o quanto antes, seja você mesmo, se você for fazer um conteúdo mais técnico, procure estudar antes, fazer roteiro, é bem bacana, embora eu, eu nunca dou certo para fazer um roteiro, eu acho que eu preciso estudar para fazer roteiro, porque eu não sei, eu não sei trabalhar com roteiro, é complicado demais, esse negócio de roteiro, para mim, é um desafio que eu preciso superar, roteiro, é um desafio que eu preciso superar, e pronto, falei, mas se você, é bom que você faça, porque para você, poder organizar as ideias, para que o negócio, não saia, tão ruim, mas, você precisa fazer, essa é a dica que eu dou, tenha um celular para gravar, grava com o celular, poste, compartilhe o que você sabe, muitas outras pessoas, podem aprender, com isso que você, com isso que você sabe, e é bom, quanto mais informação, melhor, e se você, quiser que eu olhe o seu vídeo, me manda, o link do seu canal, que eu vou lá me inscrever, com muito prazer, e vou olhar, e é isso aí, muito obrigado aí, se vocês puderem, a galera que está assistindo aí, puderem depois, dar uma passadinha lá, no Certec Manutenção, eu tenho diversos, eu falo sobre diversas coisas, depois dá uma chegada lá, e a gente conversa, obrigado pelo, pelo convite do nascimento, obrigado aí, pela companhia de todos, foi um prazer muito grande, estar aqui com vocês. Rodrigo? Beleza, Nascimento, também te agradeço, obrigado, uma vez mais aí, pelo Ordem Live 43, eu creio que 42, não pude participar, sempre chegando em cima da hora, agradeço aos, aos companheiros que estão aqui do lado, amigo, amiga, e não guarda a palavra colega não, e eu creio que o que o Rony falou, não é puxar saquismo, não, é porque, meu avô falecido, sempre falou a mesma coisa, seja você mesmo, cara, faça você mesmo, não pode, vai ser o melhor, não vai ser o melhor, quem é o melhor, é igual também falaram, creio, na live já, de nossa hoje, quando tu pensar que tu é o cara, vai vir alguém, meu pai já me falou isso, vai vir alguém, vai passar por cima, e quando esse cara pensar que é uma, então vamos tentar compartilhar, Valdir sempre fala disso, compartilhar conhecimento, vamos tentar, e o pessoal que está tentando entrar em youtuber, eu vou dar uma dica, eu sou um neném nisso, mas perto de vocês sou, mas eu vou dar uma dica, seja você mesmo sim, e outra, como é muito difícil na nossa vida de hoje, caso a gente não consiga ganhar dinheiro com o youtube, que eu acho que nenhum de nós consegue, mas é, procura botar tua cara ao vivo, para algo que tu gosta, mas algo que você gosta mesmo, porque assim, quando você estiver muito cansado, teu cérebro ainda fala assim, cara, eu queria gravar, cinco minutos, como o Rony falou aí, no celular, a diretora está aqui atrás, eu gravo de um Galaxy S5, cara, está no S9, S10, sei lá qual está, bom, ainda gravo lá, falei para o Reinaldo um dia desse, tu tem um celular aí, cara, grava, é só gravar, é algo bom, é algo que tu vai ser benéfico para os outros, ou tu está ensinando a matar, está ensinando a matar, não grave nada, é melhor até calar o cérebro, então minha dica é essa, tem algo bom, tem algo que vai te motivar, para falar assim, porra, eu estou cansado, eu quero estar lá com a minha esposa, mas eu vou gravar hoje, então vamos embora, é isso que vai fazer a diferença, agora, se você quiser ficar cortando franjinha ao contrário, para ter bope, uma hora tu não vai ter nem cabelo, cara, tu está careca, ponto, acabou. Valdir? Bom, queria agradecer a todos, o papo foi bem proveitoso, até para deixar claro, no comentário que eu vi, até falei para o Nascimento, que a maioria das pessoas do YouTube estão preocupadas só em ter seguidores, bom, na minha opinião, eu estou falando por mim, acredito, não sei vocês, mas eu não, eu não faço só os vídeos assim, para obter seguidores, a minha intenção é divulgar conhecimento sempre, há muito tempo eu venho fazendo isso, eu fico incomodado, por exemplo, se eu descubro alguma coisa, aí eu não posso compartilhar, mesmo que alguém, que as pessoas me critiquem, muita gente do meu ramo, fala que eu estou tirando o serviço deles, eu estou mostrando para as pessoas como fazer, e não é verdade, às vezes a gente explica alguma coisa, mas o usuário final lá, que quer consertar um monitor, por exemplo, ele não tem todos os equipamentos na casa dele, para arrumar o monitor, ele não tem conhecimento para abrir o monitor, e checar alguma coisa, eu só estou explicando para o cara não ser enganado, uma vez o Marcelo me falou, que o monitor dele era o capacitor que estava inchado, e ele automaticamente faz o monitor não ligar, o monitor às vezes só pisco o LED e apaga, é uma coisa simples, muito ridícula, às vezes o cara não quer trocar, mas quando ele for levar no técnico, ele vai saber o que é, ele não vai ser enganado, então é minha dica também para quem for fazer um canal do YouTube, é isso, é de divulgar conhecimento, é conteúdo legal, conteúdo bacana, porque automaticamente você vai crescendo os seguidores, e assim por diante, eu acho bacana, queria agradecer a todos que participaram mais uma vez, e vamos todos juntos, que junto a gente chegar lá. Valeu, obrigado. Marcelo? Bem, eu, a minha dica para quem está com a ideia de começar um canal, seja lá sobre qual tema for, como vocês falaram, escolha um tema que você tenha familiaridade, que você goste, porque vai ter horas que você realmente está cansado, não está afim de fazer, se é algo que você não gosta tanto, você vai acabar largando logo. Então, a ideia não é ficar atrás de, ah, vou procurar um assunto mais popular, para ter mais seguidores. Não, faz o negócio que você quer, com honestidade, que isso vai acabar transparecendo, sem muito estresse de, ah, mas esse assunto já está muito batido, eu vou falar sobre isso, mas já tem um monte de vídeo disso, fala, fala do seu jeito, porque pode ser que você esteja explicando, o assunto é o mesmo que já foi tocado por outras pessoas, mas, de repente, a forma de você falar, a forma de você se expressar, faz com que alguma pessoa que já viu os outros vídeos, e não tinha entendido, entenda você falando, é o mesmo assunto, mas, de repente, a forma de você falar, de você tocar, de você exemplificar aquilo, abre a ideia de alguém. então, é bom você compartilhar conhecimento, você vai acabar tendo o retorno disso, cedo ou tarde, então, a ideia é, não se preocupa muito com recursos, se esse negócio foi dando certo, aos poucos você vai melhorando, começa de uma maneira simples mesmo, mesmo que seja tosco, o importante é o conhecimento que você está passando, é a informação que você está passando, não é tanto o formato, né, então, a ideia é, começa, começa logo, pensa num assunto que você gosta, e segue em frente, é isso aí, obrigado pessoal pela oportunidade, e espero estar aqui de novo com vocês, no próximo mês. Vou deixar a Andressa por último, Rodolfo. Gente, ó, acho que eu, posso tomar mais dois minutinhos, Simeon? Um e meio. Um e meio. Olha pessoal, né, passar um pouquinho da, do que aconteceu comigo, né, por que que eu sou youtuber, tá, deixa eu deixar claro aqui pra vocês, como que tudo isso aqui começou, em 2012, quando eu estava fazendo a minha graduação, estava numa, numa época lá da, da graduação, que eu estava na matéria de cálculo 2, e da classe, 90% é reprovar na matéria de cálculo 2, porque a forma, a forma, a didática que era usada na, na sala de aula, acontecia da seguinte maneira, ah pessoal, isso aqui vocês já sabem tudo, então nós vamos indo, papapá, 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 e aí, acabou que muita gente não, não conseguiu compreender o assunto, pelo grau de dificuldade da matemática do cálculo, das integrais, né, que muitos conhecem por aí, e aí eu assisti um vídeo, do, do YouTube, por quê? Porque, ou eu aprendia, ou reprovava, na época, né, e aí eu fui assistir esse vídeo, de um professor, não me lembro, me recordo agora o nome do canal, mas era um canal do professor, que, pelo sotaque, habitua o, o grande nordeste, aí do nosso Brasil, nosso querido do nordeste, né, e, com ele eu aprendi, tudo que eu precisava, e tirei nove e meio na prova, na avaliação, e consegui, e consegui ser aprovado, e depois daquele dia, como eu ajudava a aula na área de eletrônica, eu decidi gravar o meu primeiro vídeo, né, gravei o primeiro, gravei o segundo, gravei o terceiro, gravei o quarto, quinto, sexto, hoje, nem sei se, a gente está quase chegando às 300, né, vídeos no canal Eletrônica Fácil, então, se eu tiver que recomendar para vocês, tomem como inspiração as pessoas que gravam conteúdo para vocês, e te ensinam, para você repassar o seu conhecimento para outras pessoas, né, e essa, e essa cadeia vai gerando o quê? Uma realimentação, uma ajuda contínua, que faz com que todo mundo consiga aprender um pouco de tudo, resolver os seus problemas, né, sentir prazer pelo aprendizado, e com isso, todo mundo melhorar pessoalmente, profissionalmente, né, então, se você quer fazer um canal no YouTube, pensa, faça já, assim como o Rony Vão falou, assim como o Rodrigo, o Marcelo falou, eu vou ser sincero para vocês, pessoal, devido aos nossos poucos recursos aqui, ó, meu celular aqui, é um Galaxy J7, J7 não, J5, acreditem se quiser, os vídeos do canal são todos, gravados aqui, todos os vídeos são gravados no meu celular, pessoal, então, ter recurso ou não, se você vai ter uma Canon, T5i, T7i, ou na imagem de 140 de resolução, ou 4K, não interessa, não interessa você gravar um vídeo, para você ajudar alguém, assim como você foi ajudado um dia, quem sabe isso pode virar uma profissão, né, e quem sabe isso pode ajudar pessoalmente, profissionalmente, gerar novas oportunidades, agora, nada supera o prazer de um comentário positivo, de um feedback, elogiando aquilo que você fez, e falando que as pessoas conseguiram se sentir bem, e conseguir ter o sucesso com aquilo que você ensinou, né, hoje as pessoas colocam no meu canal, que passam nas faculdades, nos cursos técnicos, graças aos vídeos que a gente postou, então, basicamente isso aí, não deixe para ontem, faça agora mesmo, grava seu vídeo aí, compartilha com a gente, e o que fez a ajuda, a gente está aí para colaborar, tá bom? Eu queria agradecer toda essa galera, campeã aqui, essa galera, tem sido muito orgulhoso participar desse time, queria mandar um forte abraço para o nosso amigo, nosso amigo Rony Vão, também, por ter citado o Eletronica Fácil, na lista dos 10 vídeos da área eletroeletrônica, tá bom? Fiquei muito contente, tá? Muito obrigado mesmo aí, de coração, e é um prazer aí, estar com todos mais uma vez, contem comigo sempre porque precisaram, tá bom? E agora, Andressa, está convencida em criar seu canal, Andressa? Não, 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 o que eu vou falar, na verdade, é um pouco do que vocês falaram, e serve não só para canal no YouTube, mas serve, na verdade, para quase tudo, serve para palestra, workshop e tudo mais, façam, como vocês disseram mesmo, simplesmente comece, e se você tem dúvidas, se você, tipo, ah, mas eu não sei se eu vou fazer direito, alguma coisa assim, pede para as pessoas que você tem confiança, então, assistirem, seja a sua palestra aí, como você assistir a sua palestra, seu workshop, seja assistir seu vídeo no YouTube, mesmo antes de postar, ou pós-postagem, porque o feedback dessa galera, vai ser uma crítica cultiva, ela vai ajudar você, a melhorar em determinados pontos, então, você começa a tomar cuidado, talvez da forma que fala, como se posiciona, se está olhando muito para a câmera ou não, tipo, você está olhando muito para qualquer lugar, como eu no geral faço, isso é uma coisa que já falaram para mim, e, além disso tudo, quando a gente se propõe a ensinar algo, seja para uma, 15, 20 mil pessoas, independente da plataforma, você acaba tendo que voltar a estudar novamente, reler as coisas, porque, como eu disse logo no início, não tem ninguém que saiba de tudo, e por melhor que você seja na sua área, pode ser que às vezes você faça uma coisa tão complicada, que você já esqueceu o básico, como eu vou passar aquele básico para outra pessoa, o passo já está tão avançado, então, quando a gente tenta passar, ensinar, compartilhar o conhecimento, a gente também está aprendendo, e, e outro motivo que eu acredito é que, a gente, como a gente disse no início, a gente não cresce sozinho, então, tem uma frase que eu gosto muito, que é, se você, se você quer chegar rápido em algum lugar, vá sozinho, mas se você quer chegar longe, vá em conjunto, não tem nada melhor do que isso, e aí eu digo, não serve só para o YouTube, serve para qualquer plataforma, se você quer compartilhar seu conhecimento, através de um artigo no Medium, seja através de página no Facebook, com live, seja através de YouTube, um vídeo no YouTube, faça, simplesmente comece, faça, peça conselho às pessoas mais próximas, para você saber, como melhorar, como evoluir, não só como profissional, não só como compartilhador de conteúdo, mas também como pessoa, e isso é o que vai fazer, não só você, mas como, e não só a comunidade que você está inserindo, mas como o mundo inteiro evoluir, é assim que a gente vai crescer, evoluir, e talvez ter um mundo melhor aí, para as próximas gerações. Ah, e a última coisa, eu juro por Deus, quando crescer, eu quero ser igual a vocês, tá, gente? Igual. Ah, tá, então também quero ser, hein? Eu ainda não cresci, eu estou a menos que você, Andrés. Pessoal, então aqui a gente finaliza a live, foi um prazer ter todos vocês, acho que foi a live que a gente teve mais pessoas ao vivo, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma live que a gente teve, se não for o maior tempo, ela vai perder só para aquela live da PCI, que estava a Marcela, que a gente fez, que aquela live durou, acho que mais que essa, foi um prazer ter todos vocês, quem sabe na próxima live estaremos juntos, todo mundo. Obrigado por quem participou aí no chat, foi muitas pessoas, vou ficar falando o nome aqui, porque eu vou acabar esquecendo, mas um obrigado para todas elas, e até a próxima live. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite. Audio Jungle Audio Jungle Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.